Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Episódio temático, Marquite, olha aí! Finalmente, né? As pessoas sempre pediam isso e a gente vai começar a trazer agora episódios temáticos do Iconicast. Exatamente, e não só temáticos, né? Mas a gente gostaria de começar a inserir aos poucos episódios com temas, que é sempre divertido a gente também focar em alguns tópicos específicos. E o tópico de hoje é nomadismo digital, como você pode sair por aí viajando e trabalhando o mundo, como estou fazendo neste momento e a Debbie e a Ana também estão fazendo. E o Marco, de certa maneira, também, porque agora ele é um homem viajado, agora ele dá palestras, ele tá no mundo. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse cast, mas tudo bem. Eu tô aqui só pra encher vaga. Caramba, e honestamente, assim, nesse papo, eu gostaria de ter tido esse papo antes de ter virado nômade, porque são tantas informações valiosas, a gente teve um papo tão rico, né, cara? A gente aprendeu sobre a importância de ter um ralador de queijo, por exemplo, sobre... E mesmo que você não queira ser nômade, o papo foi muito interessante, porque você conhece as histórias, né, das meninas, que são muito legais. São, cara, eu me diverti muito fazendo isso. E eu tenho certeza também que vocês vão gostar e aprender mucho, certo? E como vocês puderam reparar, a gente teve uma abertura um pouco diferente hoje. É a nossa nova abertura, que a gente tá muito orgulhoso dela, porque a gente pôde chamar Isaac Bardabi pra fazer a voz do Pianta, e eu senti o que foi realizado. Que é basicamente o cara que faz a voz do Adok, do Tintin, meu personagem favorito da vida. Também faz o Wolverine, faz o Esqueleto do Rimen. E 80% dos filmes que você assistiu na sessão da tarde, ele fazia as vozes. Ele é demais. A gente cria especificamente ele, né? Sim. E talvez mais. Foi uma honra poder trabalhar com ele. E ele faz a voz do nosso querido Pirata Baltazar, agora o capitão que segue com o navio do Iconicast. E dito o nosso ritmo. Então eu espero que vocês gostem desse novo formatinho. Aliás, a gente também agora leremos os recados na garrafa. Exatamente. Então você pode enviar o seu recado pra gente. E a gente vai lendo no final do recado, a gente vai fazer uma leitura de comentários. A gente sempre vai deixar no link na descrição. Onde e como você pode enviar o recadinho pra gente, a gente vai ler todo o episódio com o maior prazer do mundo. Não é verdade, Marquinhos? Exatamente. A gente queria pedir também pra que vocês avaliem a gente no iTunes e aqui no YouTube, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, também se inscreva, que é muito importante, né? Se inscreva no canal pra receber sempre, primeiro, né, os nossos episódios. Oh yeah! Com certeza. Então não se esqueça de nos avaliar ali no iTunes, que as suas estrelinhas ajudam o nosso navio a navegar cada vez mais longe. Então, sem mais delongas, vamos lá pro nosso primeiro episódio temático. Bora lá. Boa tarde, Debi. Tudo bem com você? Boa tarde. Ah, boa tarde. Boa tarde, Ana. Muito prazer. Muito prazer nos conhecendo virtualmente aí. É só isso que nos resta, né? Aham. Tristeza, né? Nós estamos lendo. E estamos aqui também com Marquinhos, Marquinhos. Debi, Debi Marquinhos. Oi, Marquinhos. Tudo bem? Olá. É Marquinhos, tá? Não tem S. Ah, não posso chamar de Marquinhos? Pode, claro. Ela só copiou o que você falou, Henrique. Exato. Ah, tá. É, não, mas... Eu só segui o... O Marquinhos... Sabe quem é aquelas meninas que chamam Tatiana e chamam de Tatiane? Elas ficam muito chateadas? Sim. O Marquinhos com Marcos. Não, eu não fico chateada, não. Pode chamar de Marquinhos, não tem problema, não. Marcos, ele fica muito chateado. Porque acontece pouco, né, Marquinhos? Vamos lá, Henrique. Vamos gravar. Henriquez! Tipo, parece marca de bala, né? Vala, Henriquez! Essa é a vingança dele. Você quer me chamar de Marcos, filho da puta? Então eu vou te chamar de Henriquez. Vai rolar Marcos, então, amiguinho? É. Não, quando eu tô bravo com ele, eu chamo ele de Marco Antônio, porque o segundo nome dele é Antônio. Tipo mãe, sabe? Marco Antônio. Marco Antônio! É, o meu é Débora Regina, mas isso é uma coisa que ninguém precisa saber. Nossa, Regina é muito sério. Eu já nasci pra uma novela mexicana, eu acho. Eu sou muito mexicana. Eu sou muito mexicana. Débora Regina. Exato. Débora Regina, não sabia que Marcos Alves estava ouvindo a sua conversa. É Marcos Augusto, é melhor do que Marcos Alves. Marcos Augusto. Preciso trocar meu nome. Marcos Augusto. Você tem algum segundo nome japonês, Ana? Bom, tirando meu sobrenome, que é Matsuzaki, é Ana Carolina. Nome mais normal. Ok, só eu não tenho um segundo nome, sabe por quê? Porque Henrique é o segundo nome em si. Eu sou um segundo nome. Você é Pedro Henrique. É, né, eu descobre que meu nome é tipo Astolfo Henrique, né? É. Eu tenho escondido a minha vida inteira. Eu acho isso muito triste, aliás, cara. Meu nome, ele sempre é segundo nome. Dificilmente. Que nem, acho que, Luiz também. Luiz deve ser um cara meio frustrado. Que é sempre André Luiz, Rafael Luiz, Luiz Luiz. Luiz V, né? É verdade. Que profundo isso. Eu nunca parei pra pensar que nomes podiam ser só os segundos nomes. Sem dúvida. Às vezes a gente é o Player 2 e não tem o que fazer mesmo. Você já nasceu com o Player 2 já, né? É, cara. Por isso que eu tive que aprender a dar Hadouken no canto direito da tela. Entendi. Eita, nós. O nosso primeiro podcast com quatro fuso horários. Isso é uma coisa especial, gente. Caramba, então temos aqui México. Não, é Guatemala ou México, né? É, tô no México agora. Tá no México. México. Então aí são 10 da manhã, 10 alguma coisa. Isso. 10 horas. Maravilha. Temos Bauru, interior de São Paulo. Vai, Bauru. A grande Bauru, interior de São Paulo. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas vamos lá. Agora é meio-dia, né, Marquete? Meio-dia. É, isso aí. Olha aí. Temos a Debre que está em Viena, na Áustria. Estou correto? Isso. E aqui são 5 da tarde. 5 da tarde. Eu estou em Sofia, na Bulgária. 6 da tarde. Que loucura, gente. A gente fala Sofia ou fala Sófia? Eu acho que vai do seu coração. Ah, tá. Eu acho que é tipo Marco e Marcos. Não, brincadeira. Mas, eu não sei, cara. É que nem a Iconic. Tem gente que fala Iconic. E tem gente que fala A Iconic ou Iconic. Eu aprendi a aceitar. Eu acho que não existe esse aqui errado. A Iconic? Qual é a outra? O Iconic, a Iconic. Ah, entendi. Então, por exemplo, você pode falar, eu participei do podcast na Iconic ou no Iconic. E eu falei, pô, é o Iconic. A gente fez uma pesquisa e saiu o Iconic. Olha que legal. Aí, por exemplo, mas eu me pego às vezes falando o Google, a Google. Então... A Google, pra mim, é uma pessoa que fala com aquela voz do Google Translate. Olá, Debbie. Tudo bem com você? Exatamente. Saquei. Entendi. Que maravilha. Então, hoje, estamos aqui com o nosso primeiro podcast temático. E acho que é um tema que me cria muita excitação. Porque vamos falar sobre nomadismo digital. E muita gente pediu, né, cara? Muita gente, é. Muita gente pediu esse podcast. Então, atendendo a pedidos aí. Já queria elogiar aí, Henrique, por você ter conciliado as agendas. Parabéns. Quatro fusos. Parabéns. Quatro fusos, cara. É assim, se não for madrugada pra ninguém, tá valendo. Acho que esse é o... Né? Mas é interessante. Eu acho que é interessante falar pra vocês duas uma coisa antes. A gente fez um podcast com a Mika Takahashi, que é uma ilustradora. E ela me apelidou de mochileiro gourmet. E eu achei esse tempo tão fantástico, gente. Que eu tô adotando pra vida, assim. Então, temos aqui três mochileiros gourmets hoje. É, é um mochileiro gourmet ou um nômade gourmet também. Porque nômade de verdade não é a gente, né? A gente não é nômade, gente. A gente não faz barraca. Exato. A gente não cuida de gado. A gente não passeia com o nosso bisão. É verdade, eu concordo, Débio. Nômade tinha bisão? Devia ter. Cara, se você pega... O nomadismo... O ser humano ali era nômade. Ele só deixou de ser nômade quando inventou a agricultura, né? Então, a gente tá voltando às origens. A gente que é true. A gente é ser humano true. Ai, que bobice. Mas, enfim... Eu acho que vale a pena a gente começar tentando conhecer um pouquinho de Ana e Débio. Quem são? Vocês duas, né? Como fizeram parar nesse mundo louco? Então, Aninha, se você pudesse se apresentar um pouquinho... Eu acho que ia ser legal contar um pouco da sua traretória e como você virou nômade. Eu acho que ia ser legal. Sim, eu tive até que anotar aqui num papel. Mas... Porque a ordem dos fatos é um pouco confusa. Mas eu vou tentar resumir bem, né? Eu sou designer e ilustradora. Mas, ultimamente, eu sou mais ilustradora do que designer. Resumindo bem, assim... Em 2012, eu e minha namorada, a gente fez um mochilão pela Ásia, né? A gente viajou por quatro meses e meio. Que na época, nossa, parecia muito tempo. Quatro meses e meio, né? Hoje em dia, quatro meses e meio é... Assim, passa muito rápido. E aí, a gente voltou pra São Paulo e eu achei... Ah, agora, beleza. Já viajei bastante. Acho que... Né? Tô satisfeita e tal. E aí, eu voltei pra São Paulo. Entrei no meu... Achei um trabalho legal e tal. Tava trabalhando numa editora. E aí, tirei as minhas primeiras férias. Depois de dois anos sem tirar férias, mais ou menos. E aí, vim pro México pela primeira vez. E aí, eu lembrei de... De mais. Sim, e aí, quando eu cheguei, assim, no México, tava no Caribe. E eu vi... A gente tava no hostel, eu vi um monte de mochileiro, um monte de gente viajando por meses. Aí, eu falei... Ai, putz, eu quero fazer isso de novo. Tipo, não... Vou passar 30 dias aqui no México. Vou ter que voltar pra São Paulo. Não quero isso. Eu quero continuar viajando. E aí, enquanto a gente tava viajando, a gente falou... Ah, vamos então juntar dinheiro e fazer uma volta ao mundo, né? De um ano, uma viagem mais longa. E aí, a gente continuou viajando pelo México. E aí, eu conheci uma menina, uma brasileira. Ela é jornalista e ela tava no México há seis meses, fazendo frila pro Brasil. Aí, eu falei... Nossa! Tipo, é possível. Porque eu já tinha lido história de Noma Digital, mas parecia um negócio absurdo, sabe? Um negócio que, nossa... Realidade distante, né? É, assim, impossível. Aí, eu falei... Nossa! Talvez a gente consiga pensar em alguma coisa, né? Nem me toquei que eu podia continuar sendo designer. E aí, foi muito rápido. A gente... Essa viagem foi em outubro. A gente chegou no Brasil. Em dezembro, a gente já tava planejando vender tudo. E em seis meses, a gente já tinha deixado o apartamento. Foi muito rápido. Então, você... Rápido? Sim. Foi, assim, um impulso... Foi meio na loucura, assim. Não sei se hoje em dia eu faria isso de novo. Porque eu nem tinha cliente fora, né? Não tinha... Ah, nossa senhora. Não era freelancer. Meu namorado era freelancer, mas eu não. E aí, foi meio que na loucura. Seis meses e tamo aí. Até hoje, deu certo. O que uns chamam de louco, eu chamo de corajoso. É, exatamente. Mas... É, foi meio sem planejamento, né? Então... Mas acabou dando certo. É, foi loucura mesmo. Tem horas que os que uns chamam de louco, todo mundo chama de louco mesmo, né? É, tem horas que ele tem razão. Eu só concordo. É louco. É, esse é louco mesmo. Então você pegou todas as suas coisas, pegou o seu peixinho dourado, pegou os seus vinil tudo, vendeu tudo e... Sim, vendemos tudo. Você não se sentia apegada a nenhum objeto? Não foi difícil? Os livros estão guardados no depósito da casa do apartamento dos meus pais e máscaras que a gente colecionava de viagem, assim, algumas coisas que a gente pendurava na parede, sabe? Mas de resto, nossa, foi... Eu acho que a primeira coisa, assim, que foi mais difícil, por incrível que pareça, foi a televisão que a gente usava pra assistir filme, né? Quando eu tava na TV pra ver filme. E aí foi a primeira coisa que foi embora. E eu tava... Nossa, tipo, e agora? Como eu já assisti filme na sala, sabe? Vai ter aquele conforto. Nossa, eu ia fazer que eu ia ter sala. Nunca mais vou ter sala. É, aí quando a TV foi embora, eu falei, ah, tá, não foi tão difícil. Então o resto... Eu sei lá, nem sou apegada à TV, mas eu já quero legal assistir filme jogada no chão, sabe? Então acho que... Imagina. Foi meio que isso que a gente teve que doar. A TV foi meio que colocar o pezinho, assim, na água gelada, né? Aí você vai acostumando a temperatura e você joga, né? É, foi exatamente isso. Mas depois é tranquilo, sei lá, você vai vendo que realmente tu não precisa de quase nada, sabe? É verdade. E você é nômade há quanto tempo? Ahn... Bom, eu saí... A gente saiu do nosso AP em abril de 2015, né? Mas em 2015, como a gente ficou pelo Brasil, assim, uns meses na casa dos meus pais, uns meses na casa dos pais do Rô, depois a gente alugou o AP dos pais dele. Então não sei se foi muito... Já começou aí o nomadismo, propriamente. Entendi. Acho que foi mais em fevereiro do ano passado, quando a gente saiu do Brasil. Ah, isso aqui. Então acho que faz um ano e meio, um ano e oito meses, assim, mais ou menos. Ai, que demais. Sim. Que demais. Uh! Ok. Consegui resumir. A gente ainda vai se aprofundar muito nessas coisinhas lindas. Agora eu queria saber da senhorita Débora. Eu não vou nem falar o segundo nome dela, não sei se eu tô permitido aqui, produção. Não, é Débora, tá bom. Pode me chamar de Débora mesmo, porque Débora é muito sério, eu acho. Foi pra sacanear, foi pra sacanear mesmo. Débora. Gostaria agora de saber da Débora Regina. Conte um pouco mais. Débora, eu me diz uma coisa. Quanto tempo que você... Eu sei a resposta, mas vamos lá. Vai fazer... Conta um pouquinho da sua história. Então, tá. Vamos começar do começo. Já que a Ana comentou dessa viagem que ela fez, vou comentar da minha também. Em 2012, eu e meu ex-namorado, a gente trabalhava na mesma agência de publicidade, né? Eu sou... Ah, é verdade. Deixa eu começar isso primeiro, né? Eu sou... Quando eu tinha sete anos? Cadê? É. Eu sou publicitária. Eu trabalho criando estratégias pra marcas e escrevendo, produzindo conteúdo. E... Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, na verdade, né? Porque eu não sou artista, né? E daí? Claro que você é. Eu sou uma artista com as palavras. Viajar com dois cachorros não é pra qualquer um, não, cara. É mais... Já estragou a minha história, porra. Perdão, perdão, desculpa. Perdão, desculpa, desculpa, desculpa. Bom, em 2012, a Eusol, a gente trancou o nosso trabalho na agência que a gente trabalhava e foi viajar três meses pelos Estados Unidos. A gente trancou porque a gente tinha trabalho de volta quando voltasse. Olha aí. A gente tinha um dinheiro guardado e tal, aí começamos a viajar. Passou um mês, o dinheiro já tinha acabado. Boa. É, a terra dos Yankees não é muito barato, né? Planejamento sensacional. Aí, a gente falou, bom, a água bateu na bunda, né? Falou, a gente precisa começar a juntar dinheiro, né? Porque a gente pegou um empréstimo no banco pra continuar viajando. Nossa. Olha aqui. Tô vendo que vocês são bem sensatas. Ótimo, é maravilhoso. É, não. Uma ideia maravilhosa. É porque não tinha como voltar. Não tinha como mudar minha passagem, que era essa passagem de promoção, sabe? Sim, sim. Bom, já estamos na merda mesmo, pelo menos vamos aproveitar, né? Aí, ficamos três meses lá, começamos a trabalhar, meio pegando uns frilas, tipo, da agência que a gente trabalhava, que a gente tirou férias, de uns contatos e tal. E aí, um dia eu me peguei, assim, tipo, sentada na parte de fora de um hotel, em... onde era? Em New Jersey. E de frente pra um... sei lá o que que era aquilo, um lago, um rio, um oceano. E aí, eu olhando lá, eu falei... e com o meu laptop na mão, assim, nossa, meu, imagina gente que pode fazer isso? Fazendo isso. Eu lembro... não, é... não, eu achei que era uma coisa muito temporária, assim, nossa, que... nessa época, isso era 2012, eu nunca tinha ouvido falar de gente que trabalhava viajando. Sim, sim. Eu encontrava brasileiro enquanto tava viajando nessa viagem, as pessoas falavam, tudo bem, mas quem tá bancando isso pra vocês? E eu, tipo, o quê? O empréstimo do banco. Mas aí, beleza, a gente voltou, cheio de dívida pra pagar, voltamos a trabalhar na agência. Sério, não tô brincando, a gente tava com muitas dívidas mesmo. E aí, nunca mais saímos pra fazer nada, pra encontrar amigo pra nada, pra pagar tudo isso. Paralelamente com o trabalho que a gente tinha, começamos a fazer frila. Ah, isso que aí, quando você volta, depois de três meses de uma viagem, você volta pra o cubículo normal, eu fiquei, meu Deus, a minha vida está passando ali da janela e eu não estou fazendo nada. Aí, falei, bom, acho que esse emprego que é uma porcaria, eu vou mudar. Aí, arranjei outro emprego, mudei de emprego. Fiquei dois meses no outro emprego, falei, não, sou eu mesmo que tô uma porcaria, não dá mais. Você mudou. Exato, eu mudei. Aí, comecei a arranjar um monte de frila, consegui pagar esse empréstimo em, tipo, seis meses, trabalhando na camela e comecei a trabalhar de casa, como freelancer. Ah, isso que eu morava tão longe, quem é de São Paulo vai saber, eu morava em Santana e todos os meus clientes eram do centro ou da Berrine. Então, cada vez menos eu tava indo encontrar com eles, porque, gente, é uma viagem, tipo, uma hora e meia de viagem, assim, aí, tipo, não, gente, vamos fazer reunião pelo Skype, pelo Skype, a gente só faz uma call e tal, consegui fazer isso com os meus clientes. E aí, comecei a pensar, gente, fazer isso daqui de Santana, fazer isso de Berlim, vai ser a mesma coisa. Aí, fiz um planejamento, é, então, caiu a ficha total, mas aí fiz um planejamento, juntei uma grana, tava me cagando de medo, porque eu ia levar os meus dois cachorros, que são dois pequenos adentos da minha vida. Aí, juntei dinheiro, consegui pagar a hospedagem de seis meses antecipado em Berlim, porque eu queria ir pra Berlim primeiro. Falei, bom, se tudo der errado, eu fico seis meses em Berlim, volto bonitinho e arranjo outro emprego aqui. O meu foi completamente planejado, tipo, porque eu não podia simplesmente, ah, depois eu vivo num hostel, sabe? Faz outra dívida, Debbie. Tranquilo. Gente, não façam isso em casa, a dívida nunca, jamais. Diquinha do He-Man. Exato, jamais. Aí fui pra Berlim, depois, isso foi em abril de 2014, eu morava com os meus pais, então eu não tinha muitas coisas, mas ainda assim consegui me desfazer de praticamente tudo que eu tinha, menos livros, que são as únicas coisas que eu tenho hoje guardadas em São Paulo. Essa foi a minha trajetória, até começar a ser freelancer e começar a trabalhar viajando. Isso foi em abril de 2014, quando eu saí do Brasil e sou nômade desde então, já vai fazer quatro anos aí no que vem. Não só você é nômade, Debbie, eu ouso dizer que você é uma grande entusiasta do nomadismo, porque você tem, na minha opinião, o melhor blog de nomadismo digital do Brasil, que é Os Pequenos Monstros. E por que eu digo isso? Porque antes de eu virar nômade, antes de eu sequer conhecer a Debbie, eu já entrava no site deles pra tirar várias dúvidas e, ah, vocês são demais. Ah, muito obrigada. Quanto tempo você tem o blog, aliás? O blog faz uns cinco anos, acho. A gente tá ficando velho, né, gente? É. A Ana tá falando que o tempo tá passando rápido demais, a outra já tá cinco anos de blog. É, não tá fácil não, gente. Daqui a pouco a coluna vai começar a doer. Já tá doendo, né? Tá. Já tá aparecendo. Daqui a pouco a mala vai ter que ser menor, porque não dá pra levar. É, que demais, gente. Ô, Marcos, você acha que é válido eu contar também como eu virei nômade? É isso que eu ia perguntar, Henrique, você. É, eu quero saber, né? Já que elas falaram. É que é tipo um apresentador, enfim, vamos lá. Deixa eu assumir, então, Henrique. Acho que o Henrique é... Ah, minha história de nômade é que eu entrei num blog ótimo, chama Pequenos Monstros. Chamada Pequenos Monstros. E na minha mente. Meu, assim, eu achava que não era possível até eu conhecer Debbie Corrano. Conta aí, Henrique, um pouquinho de como você. Quando deu a coceirinha, Henrique? Ah, a coceirinha... Na verdade, eu sempre tive ela, né? Durante a minha vida inteira, eu nunca viajei muito. Nunca nem saí da minha cidade, pra ser muito sincero. Porque meus pais nunca tiveram muita condição financeira, a gente era muito caseiro, sabe? Natal, a gente passava quieto jogando PlayStation em casa, sabe? Então... O que aconteceu é que eu sempre tive esse ímpeto de conhecer o mundo, sempre fui muito curioso, né? E a verdade é que eu tirei meu passaporte sem ter noção nenhuma de que eu ia um dia viajar. Eu tirei meu passaporte pra... Se algum dia alguma coisa acontecesse, eu terei com o passaporte na mão. E meio que pra começar a me estimular e me... Sabe? De alguma maneira a... Downstart. Concretizar esse sonho, sabe? Pelo menos eu tenho passaporte, isso quer dizer que eu posso viajar, sabe? Aos poucos eu ia tentando concretizar da maneira que eu podia ali, né? Com as minhas condições bem limitadas. Até que eu consegui um intercâmbio, né? Em 2013, eu fui pra Holanda. E eu fiquei um ano numa cidade chamada Enschedei. E aí eu conheci... Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, que eu fiz uma viagem internacional. Então pra mim tudo era muito novo, tudo era muito incrível, né? E aquilo abriu a minha cabeça de um jeito que eu não consigo nem explicar direito. Vocês entendem, assim? Acho que a primeira viagem internacional que a gente faz é sempre uma... Né? Aquela expandida de consciência que você fala... Caramba! O mundo é maior do que eu imaginava, né? O seu cérebro escorre pela orelha um pouquinho assim. Exatamente! E eu acho que foi exatamente isso que eu senti. O lance do cérebro. Foi até meio nojento na hora. E eu falei, caramba! E eu lembro que eu tinha um cartãozinho chamado Weekend Frye lá na Holanda, que era o que eu podia viajar de graça, de trem dentro da Holanda, todo fim de semana. Então todo fim de semana eu ia, pegava o trem e ia pra qualquer lugar. Eu não sabia pra onde eu ia. Eu simplesmente parava em algum lugar e conhecia a cidade, né? E eu lembro exatamente da sensação que eu tinha quando eu chegava naqueles lugares, que era uma sensação de extrema felicidade, assim. Uma sensação de alinhamento, sabe? Então, desde essa viagem que eu fiz pra Holanda, que eu fiquei um ano fora, eu já voltei pro Brasil com a mentalidade de sair, né? Não porque, eu deixo muito claro, eu não gosto do Brasil nem nada, mas por essa fome de conhecer outras coisas, né? De conhecer outras realidades, outras culturas. Então acho que a partir dali tudo, quando eu voltei em 2014, foi tudo meio que planejando isso, né? Em 2014 eu comecei a fazer, eu fiz o meu curta-metragem, depois eu fiz o meu curta-metragem com a Nickelodeon. Houve a possibilidade até de eu ir trabalhar em Londres, na Nick, assim, por um tempo. Mas é... E as coisas foram acontecendo e eu falei, cara, a gente precisa virar nômade. A gente precisa virar nômade. Só que na época eu e a Isa, né? A gente nem morava junto ainda. Eu falei, cara, eu acho melhor a gente morar junto, juntos aqui antes, a gente fazer um test drive, sabe? Porque viver com outra pessoa é uma experiência muito única, recomendo a todos. E pode ser muito desafiador às vezes. E a gente resolveu fazer isso antes. A gente vê como que a gente... Um trauma de cada vez. Primeiro a gente mora junto, depois a gente mora junto em todo o país. É, melhor dar problema aqui no Brasil do que, né? É, exatamente. Sei lá, em qualquer outro lugar. Exatamente. E pelo que eu senti, é o que a Ana fez mais ou menos, né, Ana? Não sei se foi proposital isso, mas... Ah, sim, sim. A gente mora junto primeiro. Mas foi natural, assim, não foi por causa disso. Não foi pra testar, né? Foi o curso que seguiu. É, exatamente. É, eu acho que foi bem natural, né? E aí, a gente fez tudo, eu não pedi empréstimo, eu não... Parabéns, hein, Nick? Fez a coisa certa. Não, mas aí, a gente saiu agora em... Faz exatamente sete meses que a gente é nômade, depois de morar um ano juntos. E tem sido uma experiência extremamente engrandecedora, uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Quando eu me sinto triste, cabisbaixo, sem vontade de cantar uma canção, eu olho pra fora e falo, caramba, olha onde eu tô. Sabe? Isso gera sentido pra que eu tô fazendo. Eu lembro que antes de viajar, um amigo meu, ele perguntou, um amigo meu holandês, né? Que... O Nicola, que aparece nos cafés, né? Ele falou, Henrique, como você tá se sentindo, né? Saindo do Brasil, né? E eu falei, cara, em uma palavra eu estou me sentindo alinhado. Alinhado com a pessoa que eu quero ser, com as coisas que eu quero fazer. E faz muito sentido, né? Tanto que eu tenho uma brincadeira interna com a Isa aqui, que sempre que a gente ousa reclamar de alguma coisa, a gente tem que colocar na lugar que a gente tá no final da frase. Então, por exemplo, nossa, tá muito calor. Aqui em Berlim, sabe? Nossa, cara, como esse dia tá ruim aqui em Budapeste. Aí a gente já reseta o nosso, opa, vamos parar de reclamar? Vamos, vamos sim. Então é mais ou menos isso, assim, a gente não tem ideia de quando a gente vai parar. Tá sendo uma experiência maravilhosa, recomendo a todo mundo fazer isso pelo menos uma vez. Porque depois do pontapé inicial as coisas ficam muito mais fáceis, eu tenho essa sensação. É, eu acho que o começo, assim, a decisão mesmo de você botar e se jogar no mundo mesmo, sempre é mais difícil, né? Depois você vai ajustando lá, ali coisando as arestas, sabe? Arredondando as arestas. É muito verdade. Eu acho que uma coisa que a gente percebe quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente sai do nosso país e vai morar em outros é, caramba, ser humano é ser humano em qualquer lugar. Em todos os países eles precisam comer, em todos os países eles precisam usar um ônibus ou um transporte, em todos os países eles têm casa, eles têm chuveiro em casa. Nossa, eles são seres humanos também, nossa, que estranho. E ao mesmo tempo são tão diferentes, né? Sim, mas eu acho que as pessoas elas ficam, quando eu digo as pessoas eu digo até a gente, a gente se pergunta das coisas mais básicas, as mais complexas, tipo, o que eu vou comer? Será que tem supermercado? Sabe? Sabe umas coisas assim? Passa pela cabeça, sabe? É como se você virasse analfabeto de tudo, né? Você não consegue mais ler e de costumes também, né? Você não sabe mais como se comportar, se tal expressão significa a mesma coisa que no Brasil, então é como se você tivesse todo o tempo que nasceu de alguma forma. Eu sempre uso esse exemplo até de, é meio que você ser uma criança, você está aprendendo as coisas básicas, cada país que você vai você está aprendendo as coisas básicas. Você tem que descobrir qual é o supermercado que você gosta de frequentar, quais são as coisas que você gosta de comer, quais são as palavras básicas para você conseguir viver a sua vida. E aí quando você se acostuma e entra na sua zona de conforto, é hora de ir para outro lugar de novo. É verdade, cara, é verdade. E é muito louco isso, isso é uma coisa que eu aprendi nesse tempo, é que todo oi vem com um tchau embutido. Então sempre que eu estava quase me acostumando com o lugar, eu dava tchau para ele. Sempre que eu estava quase, quando eu fazia amizade com o dono da mercearia, eu ia embora. Eu tenho ido embora, né? E isso é um exercício de desapego bem interessante, sim, bem interessante mesmo. Mas enfim, eu acho que é legal a gente pensar que assim, acho que a maioria das pessoas que estão aqui, elas, talvez elas tenham curiosidade de ser nômade, talvez elas considerem ser um nômade, mas elas não saibam exatamente o que elas podem fazer, né? Para se tornar um nômade. Então eu gostaria de perguntar para vocês, se eu quisesse ser um nômade, para onde eu começaria, né? Como que eu viro um nômade? Como vocês acham que eu viro um nômade? Tem um blog ótimo. Tem um blog ótimo? Vocês podem acessar um blog. Eu acho que você, assim, você precisa ver o que você sabe fazer, né? Acho que antes de mudar de profissão ou procurar alguma coisa nova, é ver como você pode transpor os seus conhecimentos de uma forma que você não precise estar no lugar, né? Para trabalhar, sei lá, pode ser... Trabalhar remoto, né? É, isso, por exemplo, se você é engenheiro, talvez você possa dar consultoria, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que a Debbie sabe falar melhor sobre isso, né? É, a gente tem, em paralelo ao Pequenos Monstros, eu e o Fê, que é meu ex-namorado e meu sócio agora, né? E ele, a gente tem uma consultoria de trabalho remoto, que essa é a pergunta principal que as pessoas vêm fazer para a gente, né? Como que eu viro um nômade? Eu tenho que virar programador? Eu tenho que virar designer? E acho que a coisa principal que você tem que pensar quando você decide, tudo bem, quero trabalhar de qualquer lugar do mundo, é exatamente o que a Ana falou. O que você sabe fazer hoje que você pode transpor para o digital? Eu acho que tem muita gente que tem essa ideia de que, ai, é muito mais fácil ser nômade se você é programador, se você é ilustrador, se você é designer, porque as coisas ficam mais fáceis mesmo para umas profissões que são mais modernas, assim, né? Mas você consegue... Gente, tem nômade que trabalha... Eu conheço um nômade que é geólogo. Geólogo? É. Sério? Sim. Ele analisa os projetos, as pessoas mandam para ele a análise do terreno, ele analisa o projeto vendo de acordo com terra, mar, profundidade das coisas e manda o projeto analisado para eles, para eles continuarem. Que que é isso? Olha aí, que louco. E aí, cada vez, quando eu comecei a me aprofundar nisso, para começar a escrever mais sobre nômade, me entender mais outras pessoas, porque, querendo ou não, eu trabalho com publicidade, então, tecnicamente, é uma área um pouco mais flexível, né? Uhum. Eu comecei a pesquisar esse tipo de coisa e tem gente trabalhando que é advogado, sabe? Que trabalha como nômade. Ah, que legal. Que faz consultoria para... Eu, por exemplo, conheço uma advogada que faz consultoria para empresas, para agências de publicidade, quando eles querem anunciar na internet, mas eles não sabem as regras, não sabem o que pode, o que não pode, se alguém pode processar eles ou não, com esse tipo de coisa, e ela dá consultoria disso. É, eu tenho uma amiga também, que é antropóloga e também é nômade, que também faz pesquisa, tudo pela internet mesmo. É, então. Eu acho que o negócio é que tem muita gente que tenta, ah, eu quero ver a nômade, então, para isso, eu vou aprender uma coisa completamente nova, que nunca estudei na vida, talvez em sete anos eu aprenda, e aí em dez anos, sabe? Porque até você chegar, ficar tão bom ao ponto de você oferecer alguma coisa para uma pessoa e elas pagarem para você fazer esse serviço para elas, você vai ter que estudar muito, sabe? Oh, yeah. Então, pega o que você já sabe hoje. De repente vai de você ser criativo com o que você tem, né? Sim, eu tenho essa impressão de que você, qualquer pessoa pode ser nômade, não exatamente com o que ela está fazendo hoje, mas com coisas relacionadas a isso. Tipo o que a Ana falou, de você dar uma consultoria, eu sou engenheiro, eu posso dar uma consultoria para alguém, eu sou médico, eu posso fazer parte de uma startup que está fazendo alguma coisa para um celular para criar um aplicativo de medicina, sei lá, sabe? Ou você anda com uma maca e uns instrumentos de cirurgia, tranquilo. Exato, você é um médico sem fronteiras. Que legal, cara, e é legal porque você falando isso, Debbie, meio que expande a ideia das pessoas do que é possível e o que não é possível, né? Inclusive a minha, eu nunca ia imaginar que um geólogo ia ser nômade, por exemplo, até eu aqui estou aprendendo bastante. Que interessante isso, né, cara? Então, basicamente assim, acho que só para a gente definir para o pessoal, para mim, ser nômade digital é alguém que trabalha enquanto viaja ou vive no mundo, assim, se for resumir, para mim é isso. Vocês têm uma definição própria para vocês? Para mim, é uma pessoa que não tem casa. Acho que basicamente é isso e que pode trabalhar de qualquer lugar, mas... Porque tem gente que tem, que se diz nômade digital, enfim, eu não quero ficar entrando muito nesse... Termologias. É, nessas terminologias, mas que tem gente que trabalha seis meses, volta para casa seis meses, viaja seis meses, eu acho que... O que é ótimo também. É, sim, não estou falando que é uma coisa melhor que a outra, ou é ou não é, não estou julgando. Mas para mim o termo é quando você não tem uma casa. Se você tem uma casa, você é um, sei lá, um freelancer, um trabalhador remoto, não sei, alguma coisa assim. Você é um morador digital. Mas para mim é essa definição que eu penso. Muito bom. E você, Demi? Para mim, eu acho que ser nômade digital é você ter um trabalho que pode ser feito digitalmente e se valer desse benefício de alguma forma. Porque senão você é só um freelancer, ou se você... Tem muita gente que fala que, ai, mas se você é nômade, mas passa seis meses em cada lugar, entra no que a Ana falou, de, ai, mas aí você já tem casa. Porque seis meses você tem casa, e aí as pessoas ficam meio que overthinking. Traem o movimento. Exato. Gente, pelo amor de Deus, você está se valendo desse benefício, sabe? É isso. Ai, que fantástico. Essa galera que trae o movimento, viu? Não, você só pode ficar até um mês e meio, mais do que isso não é nômade mais, sabe? Exatamente. Está aqui no Protocolo Internacional de Nomadismo Digital. Exato, você pode ver. De acordo com a cláusula 3 aqui. Ai, gente, que demais, né? E eu acho que uma coisa que todo mundo pergunta também, e se pergunta é, cara, mas para fazer isso você tem que ser rico, não é possível? Vocês acham que precisa ser rico para ser nômade? Não, né, gente? Não. Estou aqui para aprovar isso daí. Não, gente. Charlinhos, traga o meu vinho. Não, claro que não. Até porque o custo de vida que eu tenho hoje, morando em países diferentes e tal, é muito mais barato do que São Paulo, nem se compara. Aluguel, assim, às vezes eu chego a pagar um terço do que pagava em São Paulo, ou metade, geralmente metade. Então, fazendo as contas, né, você vê que... É, o que pode acontecer é de você talvez não ser nômade na Noruega, em Oslo, por hora. Sim, claro, tem essas limitações. É, depende do quanto você ganha, né? Exato. Isso que é bacana, eu acho, do nômade. Você consegue viver muito bem sem precisar estar ganhando uma caralhada de dinheiro. Eu posso falar palavrão nesse podcast? Ah! Que impropério é esse? Sim, pode. Isso é uma coisa muito bacana, porque abre a sua cabeça de uma forma que, normalmente, quando você vive só em São Paulo, por exemplo, eu sempre vivi em São Paulo antes de começar a viajar. E aí, de repente, eu estou, sei lá, na Tailândia, vivendo com muito pouco e vivendo muito bem, sabe? E você fala, nossa, realmente vale eu ficar lá em São Paulo pegando trânsito, alugando uma casa super cara num bairro que nem é um bairro tão central, que eu vou precisar de um carro, que eu vou precisar de várias outras coisas, sendo que eu posso viver com, sei lá, um quarto disso em qualquer outro lugar, em vários outros lugares do mundo? Pois é, é um raciocínio que quando você tem, você não diz tem. É difícil você desver isso quando você vê isso, né? Sim. E é uma realidade, né? Hoje eu vejo meus salários, as coisas que eu ganho, tipo, nossa, eu poderia viver seis meses nesse país com esse valor que eu estou ganhando com isso aqui, que bacana, sabe? E não é porque eu estou ganhando muito, é porque o lugar é muito barato e a conversão é boa. Sim. Aliás, se muitas pessoas forem para o país, para a Lau, é possível que vocês sejam milionários ou pelo menos bilionários, viu? Não, e tem outra coisa, você também não tem mais, você não gasta mais com manutenção de objetos, você não consome mais, não compra eletrônico, sei lá, então você vai gastar com o quê? Você vai basicamente gastar com aluguel, passagem e comida, né? Porque, sei lá, eu que não tenho casa, às vezes eu tenho vontade de comprar um monte de coisa, ah, eu queria pendurar isso na parede, só que aí não tem como eu comprar, mesmo que eu queira, então já é um gasto a menos também, né? Por um lado é bom também. Acabou a lembrancinha. Sim, já é, souvenir. É engraçado, quando eu fiquei um ano na Holanda, acho que pelo fato de ter sido o meu primeiro contato com uma cultura diferente, assim, eu queria tudo para mim, eu queria tudo, tudo que eu via me espantava, me impressionava, e eu acumulei muita tralha, acumulei muita tralha, assim, muita tralha. E eu trouxe muita tralha de volta para o Brasil também, quando eu estava lá. E a segunda vez que eu viajei, mas já foi tão diferente, porque eu peguei aqueles objetos, eu vendo eles um ano depois da minha prateleira, assim, né? Não sei, um capacete romano que eu comprei em Roma, sabe umas coisas assim? Aquilo não melhora a minha experiência, não está melhorando a minha experiência. A lembrança, ela não está melhor por causa desse capacete, ele só está juntando poeira. Ele e tantas outras coisas, sabe? E eu vi que realmente era peso mental aquilo, na verdade, porque lá me prendia a um momento, né? Não o contrário, né? Então, hoje eu só levo realmente as fotos, as lembranças, coisas imateriais comigo. É, eu não sei como vocês fazem. Eu acredito que, pelo nosso limite de mala e esse tipo de coisa, vocês também não ficam comprando parafernálias, né? Não, nem pensar. Eu não compro nada. Eu também não. Eu compro comida. É, eu também compro comida, é só isso. Eu compro comida e eu roubo cartões dos lugares para eu colar no meu caderno. Ah, que legal, você tem um caderninho com, tipo, um diarinho de bordo de viagem, assim. É, não é só de viagem, eu uso ele para absolutamente tudo. Para fazer brainstorming de coisa, para escrever minhas to-dos, aí eu colo as coisas também, coloco os países que eu estou e tal. Ah, que demais. Como que vocês registram a viagem de vocês? De que modos vocês registram? Tirando o blog, né? Não, enfim, mas conta tudo, vai. Conta tudo. Bom, eu escrevo bastante, né? Assim, para mim, eu tenho um caderno que eu gosto de escrever e eu também costumo fazer algumas ilustrações, assim, do lugar. Mas não é nada muito pensado. Ah, estou com vontade hoje de desenhar sobre isso e eu desenho. Mas como também eu tenho desenhado bastante, né? Às vezes eu não posso ficar carregando tanto caderno. Então, que nem o mês passado eu tive que me desfazer de um sketchbook. Então também tenho que pensar a forma que eu vou registrar, porque isso também vai ser um peso a mais na mochila, sabe? Então... Eu ouvi dizer que o iPad está ótimo para sketch, viu? Ah, é? Ah, mas eu prefiro papel para desenhar, assim, solto. Sim, sim, sim. Mas enfim. E você, sei lá, você tira a foto do seu sketchbook, das páginas e joga fora, não é isso? Não, não tiro nada. É que eu não sou muito apegada, sabe, aos sketches. Então... Estou vendo. Esse último nem foi tão difícil, assim. Eu deixei abandonado no aeroporto. Nossa, eu chorei assistindo seus testes. Ah, é, eu fiz esse testes. É porque eu falei que eu ia jogar o caderno fora. E aí falaram, ah, deixa no aeroporto. E aí eu, quando eu estava indo viajar, eu deixei o caderno numa cadeira do aeroporto. Nossa, que desprendimento. Caramba. Cara, o que uma TV não faz com a pessoa? Pois é. Caramba, gente. Que demais. É, eu tiro fotos. Eu costumava ter Instagram, não tem mais. E simplesmente eu tiro fotos e eu estou no lugar. Assim, é difícil explicar. Eu sento ali e eu fico ali. Eu acho que isso é uma maneira de registrar bem latente para mim, sabe? Eventualmente, por causa do Marco, que o Marco me obrigou a ter um sketchbook, eu desenho alguma coisa. Porque ele falou, Henrique, você vai se arrepender no futuro se você não desenhar, mimimi, mimimi. Ah, tá bom. Aí eu, às vezes eu desenho uma coisa ou outra. E quando eu fazia os vídeos para a Iconic também, é registrado. E eu acho que esse podcast também é um registro. De certa maneira. Porque as histórias que a gente conta, né? Acho que tudo vai virando... Oi. E seria muito bacana também comentar o projeto da Isa, né? O Thinking Around. Que é a forma que ela registra, né? A Isa, namorada do Henrique. Ela tem um projeto muito bacana, que ela faz sempre um lettering da cidade que ela está, né? Agradecendo o host. Então ela faz uma caligrafia super bonita, né? E deixa como presente. Se falar caligrafia na frente dela, vai te matar. Desculpa. O que ela faz? É lettering, baby. Ah, desculpa. Ela faz um lettering. Uma lettering art. Super beautiful. E deixa como agradecimento, assim, para o host do Airbnb que vocês ficaram. Isso é muito bacana, esse tipo de... É um projeto lindo dela. Eu gosto muito. E é legal de ver de perto também a criação. E é legal ver a reação dos hosts. Cara, eu acho que isso aumenta umas três estrelinhas no nosso Airbnb quando o pessoal chega. Porque a pessoa entra na casa dela, a gente deixa um postal, assim, na mesa dela com o nome dela, sabe? Com a dedicatória. Putz, a pessoa fica feliz pra caramba. E a Isa ia participar aqui hoje, mas ela tá com a família dela em Miami e ela não pôde comparecer. Fica pra próxima aí, né, Isa? Quem sabe? Uma outra oportunidade aí, né? Vamos marcar. Vamos marcar, Isa. Não, vamos marcar, vamos marcar. Eu até falei, você quer participar? Vai dar tempo? Ela, não. Vou ter que sair e tal. Pô, ia ser maravilhoso. Mais um fuso. Ia ser mais um fuso, exatamente. Nossa, que delícia. Bom, a minha forma de registrar é... Eu tenho esse notebook que eu anoto as coisas, é o meu caderninho, tal, que eu anoto tudo. Eu faço uns rabiscos também, eu desenho. Ah, é por isso que eu tô aqui, gente. A minha carreira de ilustradora começa agora. Ó, pronto. Já deixa os contatos. Olha o que é quando que faz com a galera. É, eu tenho esse caderninho que eu escrevo todas as minhas coisas, tal. Aí tem o blog que eu escrevo... Eu escrevo muito, eu escrevo sobre tudo, mesmo coisas que eu não publico, eu escrevo bastante. Basicamente, eu penso escrevendo, quase. Você escreve muito bem, diga-se de passagem. Muito obrigada. E eu tiro foto, também. Essas são as únicas coisas que eu posso carregar, né? É, exatamente. Além das nossas experiências, que são imateriais. Ah, e uma coisa que você falou que eu achei muito bonita, que é verdade, que inclusive vai de acordo com o livro que a gente, nós dois gostamos, que é o Arte de Viajar. De sentar. De sentar e simplesmente estar presente. Isso é muito especial, né? E uma coisa que eu queria, acho que somando um pouco, né? A gente teve muito pouco pra discutir sobre isso, né? Deve, a gente devia sentar pra tomar outro café, mas agora você tá longe, né? Que até mês passado a gente tava na mesma cidade e a gente conseguia sair pra almoçar. Agora é ficar de afeto. É, uma coisa que eu ia falar em questão do FOMO, o famoso Fear of Missing Out, né? Quando vocês estão num lugar, vocês têm medo de não aproveitar ele o suficiente? Vocês têm medo de falar, caramba, olha quanta coisa fantástica! Puto meu, vocês sentem na obrigação de aproveitar o lugar? É, sim. Acho que mais no começo, assim, no primeiro ano, era horrível, horrível, horrível. Porque eu não conseguia trabalhar e não conseguia aproveitar o lugar direito, né? Porque, sei lá, quando a gente mora na praia, uma época, eu ficava, ah, quero ir pra praia, quero... Aí ia pra praia, putz, eu devia estar trabalhando. Então eu nunca... Quero trabalhar, quero trabalhar, quero ir pra praia, quero trabalhar. Direito. Mas, e aí também eu fui percebendo que o tempo, né, que você doa pra cada cidade é importante pra mim. E aí a solução foi que a gente acaba agora ficando mais tempo em cada cidade e aí você não precisa ficar nessa ânsia, né, de conhecer tudo porque você vai ter mais tempo, que nem aqui no México a gente já tá sete meses. nas últimas séries ficou três meses dois meses, porque um mês pra mim foi é muito estressante então ficando mais tempo acho que dá uma baixada assim no nível de ansiedade. Baixa o fogo também né? Baixa, eu acho muito no começo pra mim também foi muito difícil, essa descrição da Ana de quando eu tava me divertindo eu tô pensando, preciso estar trabalhando quando eu tava trabalhando eu tava pensando tá me divertindo, conhecendo essa cidade não vi nada ainda né? e isso foi muito difícil, foi depois que eu comecei a viajar, comecei a ter crise de ansiedade comecei a ter bruxismo. Delícia! Ótimo! Bom, graças a isso que eu comecei a meditar que também mudou minha vida e aí eu consegui acalmar o meu cérebro mas hoje tá mais ok, hoje eu não sofro mais tanto porque mesmo ficando menos tempo, esse ano eu dediquei menos tempo pra cada cidade que eu fiquei, mas antes eu tava fazendo no esquema da Ana também de ficar mais meses e eu acho que é o ideal na verdade ficar mais meses, mas eu fiz um teste agora de ficar um mês, um mês e pouco em cada cidade e eu parei de ter essa sensação porque eu começo a pensar, eu posso só voltar é, tem isso também. Depois você para um pouco de pensar, meu Deus, o mundo vai acabar se eu não ver esse negócio que tá aqui há 450 anos, que é esse ponto turístico sabe? Exatamente cara, eu passei por isso no começo justamente porque eu de fato não saia muito eu trabalhava muito, eu sempre fui muito trabalhão ah seu trabalhão! E eu acho que é um hábito que eu trouxe do Brasil, que assim, eu virava noite trabalhando, ficava em casa, não saia já muito e eu trouxe esse hábito mesmo viajando, ironicamente então eu ficava muito tempo em casa e por exemplo, Budapeste, eu fiquei a gente tá viajando um mês em cada cidade a gente tá achando ok, assim, tá achando o suficiente não tá gerando muita ansiedade por hora talvez no futuro a gente dê uma diminuída no ritmo, mas por hora tá bom mas eu senti isso no começo, caramba cara, eu tô aqui mas não tô, eu pensava isso, sabe eu tô aqui mas não tô e isso começou a sumir com o tempo, assim porque eu comecei a, primeiro, ser mais carinhoso comigo mesmo e falar, cara, tá tudo bem eu acho que toda experiência tá sendo importante e eu sempre penso, eu podia tá lá em Campinas agora e não tá vendo nem o pouquinho que eu tô vendo aqui então isso já é muito especial por si só não é porque eu tenho uma estátua aqui em Budapeste chamada é o, acho que é o, o escritor invisível o escritor anônimo, chama Anonymous chegou a ver ele, Debbie? não cara, é uma estátua que eu queria ver desde o Brasil eu tava namorando aquela estátua e eu não achei a bendita eu passei do lado dela e não vi e eu saí de Budapeste sem ver ela até hoje, eu fico muito triste que eu não vi a estátua, sabe é o tipo de coisa que acontece mas eu acho que isso entra muito no que a gente tá falando do livro, da arte de viajar, né Debbie que a gente tá no lugar e eu não me permito que um guia turístico, por exemplo decida pra mim o que eu tenho que gostar o que eu tenho que ver eu decido por mim mesmo o que eu vou gostar o que eu vou aproveitar então é uma coisa muito mais é uma relação muito mais íntima que eu tenho com os lugares agora e eu até comentei isso com o Marco acho que toda vez que eu troco de país eu tenho a sensação de ano novo ainda parece que é 1º de janeiro toda vez que eu troco de país porque parece que renova, assim renova até a minha vontade de trabalhar a minha vontade de fazer as coisas é como se realmente fosse 1º de janeiro eu até revejo minhas metas todo mês as minhas metas agora elas são orientadas ao país, por exemplo ai, as minhas também ai, que legal é muito legal isso, cara é muito legal porque isso é muito mais físico pra mim é muito mais palpável nossa, eu saí da Bulgária então quer dizer que acabou a meta Bulgária, sabe esse tipo de coisa isso é uma coisa muito, muito especial, né e hoje eu sou muito mais, mais tranquilo mas eu acho que eu sosseguei o facho eu consegui fazer isso cedo justamente por causa das minhas leituras e tudo mais então hoje o que eu faço? eu gosto de sair pra almoçar de ver umas crianças brincando na rua, sabe ver um casalzinho de senhor conversando, sabe sentir o lugar mesmo, assim sem essa necessidade de conhecer ponto turístico eu sento num cafezinho leio um pouco no meu Kindle e isso pra mim é a real experiência de estar no lugar, sabe isso pra mim acho que é muito mais valioso do que ver qualquer catedral, basílica ou seja lá o que for eu acho que com o tempo a gente aprende a viver mais no presente nossa, essa é a palavra-chave, Demi e isso é uma coisa que veio pra mim, pelo menos veio muito graças à meditação porque eu sempre vivia nessas de quando estou fora estou pensando no trabalho quando estou no trabalho estou pensando em ir lá fora e aí no fim você não aproveita nenhum dos dois é verdade e aí quando agora depois de claro, isso demora muito e às vezes não funciona né, mas quando você está fora tudo bem você está cheio de problema ali que você tem que entregar no trabalho mas você está lá fora o que você não pode fazer nada então aproveita o momento que você está vivendo agora e deixa isso eu falo até que isso é um problema pra Débora do futuro e aí eu guardo exato a Débora do futuro vai saber exatamente o que precisa ser feito mas a Débora do presente vai viver agora vai fazer o que ela tem que fazer agora sabe cara, isso é chave isso que você está falando e você Ana você consegue viver no presente? você tem dificuldade com isso? então eu queria complementar isso que a Débora falou a Debbie porque que a Débora Regina falou que a Débora Regina falou porque quando eu estava em São Paulo eu sempre ficava pensando assim ai, tipo agora tipo, eu estou insatisfeita porque eu estou num trabalho fixo mas quando eu sair do trabalho eu vou ficar feliz aí eu saí do trabalho não eu estou insatisfeita porque eu estou com a minha casa e quando eu sair da minha casa aí eu saí de casa não eu estou insatisfeita porque eu estou no Brasil quando eu saí então assim eu sempre estava jogando pra uma coisa estou insatisfeita porque eu estou em Marte sim eu sempre estava jogando pro futuro, né e aí quando eu cheguei quando eu saí do Brasil que não tinha absolutamente mais nada Pra eu jogar a responsabilidade Esperar alguma coisa pro futuro Eu tive que encarar o presente Viver o presente, porque eu não tinha mais nenhuma desculpa Pra eu estar insatisfeita, né Então acho que isso também me ensinou um pouco A viver o presente Não ficar jogando a culpa Na situação que eu tô No momento, foi bem importante Isso. Isso é pra tudo Até pra pessoas que não são Nômades e tal Pessoa que tá, sei lá, com frila Tá reclamando do frila A pessoa que tá sem frila tá reclamando que tá sem frila É muito constante isso A reclamação é de você, né É você que tá reclamando Tá tudo dentro de você Vamos ser um pouquinho grato, né É meio usar um pouco de hashtag gratidão Aqui, né Muito, né Já que a gente tá falando desse esquema de saber aproveitar o lugar bem ou mal, né Seja lá o que for Como que vocês fazem pra conciliar essa questão de trabalho e, entre aspas, lazer De viajar, né É... Não faz Então a gente não conseguia Então, até hoje eu não sei se eu A gente chora à noite Eu não sei se eu consegui criar uma rotina Inclusive, quando eu tava pesquisando sobre rotina Eu entrei no blog do Pequenos Monstros e li lá Pequenos Monstros.com Podem acessar Então, eu achei muito legal o jeito que a Debbie e o Fê faziam a rotina E aí, por um tempo, também tentei fazer, mas não deu muito certo Então, meio que assim Eu tenho um prazo e no prazo ele tem que estar pronto O trabalho, né E aí, sei lá O horário de trabalho pode ficar dividido em pedaços durante o dia Não tenho muito uma rotina, assim Mas o que eu tento fazer é não trabalhar à noite A partir das sete horas, mais ou menos E fim de semana Fim de semana também Só se tiver alguma coisa muito urgente Mas tentar sempre separar esses espaços Mas eu tô bem satisfeita, assim Porque eu não acho que a gente também precisa se encaixar no modelo de você trabalhar oito horas seguidas, por exemplo Sabe, eu, sei lá, prefiro... Sem dúvidas Ai, olha, não posso falar isso pros meus clientes, né Mas vamos supor que tem um trabalho Tem um trabalho que eu poderia... Se eu realmente ficasse oito horas seguidas trabalhando Eu poderia matar em três dias Mas eu prefiro, já que eu tenho um prazo, claro Eu prefiro dividir ele em pedaços E poder fazer outras coisas durante o dia Sei lá, bordar, ver a vida na cidade Então é meio que isso, vai indo ao sabor Porque a nossa vida não se resume, né Exato, é, é assim Não é só trabalho, né É, exatamente A vida não se resume só a trabalho Eu acho que isso que você faz é extremamente importante, né Sim, até porque eu trabalho pra viver, né Então eu preciso desse tempo pra viver também Não só trabalhar, trabalhar e esperar, né Ter um tempo, então... E aí eu acho que também esse estilo que a gente vive Ele é muito benéfico pra todos nós que trabalhamos em áreas criativas E se você não consegue tirar proveito disso pra... Eu vejo até pelo seu processo criativo, Ana, que eu vejo no Instagram o tempo todo Inclusive eu amo o seu trabalho, ele é maravilhoso É mesmo, lindio Eu vejo claramente da onde você tira as suas referências, da onde você vê as coisas, sabe E isso também acontece comigo quando eu tenho que escrever E se a gente não tem esse tempo pra viver as cidades, pra viver as coisas Pra que a gente tá viajando, sabe Exato Sem dúvidas É, e até a cabeça fica mais descansada Você queria melhor Sei lá, eu quando eu comecei a virar nômade digital, né Eu não era ilustradora, eu era só designer E aí como eu tinha mais tempo livre Eu podia desenhar, eu podia explorar mais E acabou que agora eu praticamente só sou ilustradora Faz tempo que eu não pego um trabalho de designer Mas porque eu tive tempo, né Pra explorar os processos e tudo mais Fazer experimentação Então é um caminho, né Interessante também É, a minha tentativa de fazer balanço de trabalho e de vida Eu tenho a tentativa, a coisa ideal E a coisa que eu faço de verdade Boa A ideal é, eu tenho uma rotina da manhã Que eu sigo direitinho, bonitinho Sempre começo a trabalhar lá pelas 10 da manhã O que eu costumo fazer Eu trabalho das 10 até umas 2 Aí almoço e tal Aí saio de casa Aí volto pra casa Aí trabalho mais, tipo, à noite, assim Umas 8 da noite Esse é no mundo ideal Na prática é a mesma coisa da Ana Quando tem que entregar uma coisa A água bate na bunda A gente trabalha muito Faz as coisas, beleza Pode sair depois Ai, ai, ai Sim É, eu... Bom, como eu ainda sou nômade há pouco tempo, né Eu tenho aprendido muito com o processo Eu não sei se eu ainda tenho algo fixo Algo... Eu não sei se eu tive um momento eureca, assim Mas o que funciona hoje pra mim é É, geralmente a gente almoça fora, né Eu e a Isa, a gente sempre almoça fora Em algum restaurantezinho perto aqui Porque essa é a nossa saída obrigatória do dia A gente sempre tem que pisar pra fora de casa Todo dia Essa é uma exigência nossa Nem que seja pra ir num supermercado, sei lá E hoje eu... É que como eu tô sozinho nesses dias Eu tô indo pra um cafezinho aqui Fico lá quietinho Não vai dar mais A Isa vai ficar petelhando Quando voltar Vai ficar petelhando Não vai dar pra ir pra ir Tomar num café E fim de semana Geralmente a gente tira realmente Pra conhecer a cidade Então, fim de semana É um fim de semana mesmo, assim, sabe E o legal é que a cidade Ela tá mais viva no fim de semana As pessoas também estão num clima de lazer Então, não sei Porque durante a semana Você olha Você tá passeando Você vê a galera indo pro trabalho Eu fico meio Pô, cara Que sacanagem, sabe Sempre errado Mas isso é ruim Na teoria, né Porque você vai Na mesma hora que todo mundo vai Sei lá Tem uma praia Aí você vai Tá barrotada de gente E você não pega O seu benefício De poder tirar um horário Ali do seu dia Pra curtir o bagulho Mais de boa, né Você vai ter experiência Das pessoas que vivem ali também, né O que é interessante É, acho que isso é a chave Isso é a chave É, eu acho que isso é legal A saber que fim de semana É onde os turistas também Exato Ah, é verdade Então, é uma mistura dos dois Eu diria Eu diria que isso é uma mistura Dos dois, gente Fascinante Eu acho que cada um Cria o seu processo Um pouco ao longo do tempo E também depende muito da cidade, né Eu já fui morar em cidades minúsculas Porque eu sabia que ia ter muito trabalho Nos próximos dois meses Aí eu falei Bom, vou pra um lugar barato Que não vai dar dor de cabeça Pra mim De ficar Meu Deus Quero conhecer tudo Muito da hora Não tem nada pra conhecer Então, sabe Aí é de boa Olha pra um lado a ovelha Olha pro outro cabrito Olha pro outro carro de gás Isso é uma coisa que eu acho muito legal Da nossa vida de nômade até Porque você pode escolher os lugares Pensando Tudo bem, nos próximos meses Eu quero, sei lá Lançar um curso Então, eu vou trabalhar Ah, filha da puta Então, pra que eu vou ficar Num lugar caríssimo Pagar uma hospedagem caríssima Se eu posso ficar Num lugar mais sucinha, sabe Sem dúvidas É, acho que Esse é um raciocínio muito bom, aliás O lugar, ele Acho que influencia muito também Na minha produtividade Eu, pessoalmente, assim A cidade E tanto a casa que eu fico, né É uma coisa, é um cuidado Que a gente sempre tem É a casa que a gente fica Como a gente trabalha muito Em casa mesmo A gente não vai tanto Pra café, tipo de coisa É muito importante Que a casa tenha uma estrutura Que seja boa, né Uma boa internet, por favor É, senão É o que eu rezo Toda vez que o Henrique muda de casa Por favor, tem uma boa internet Pra gente poder gravar os podcasts Numa boa, por favor É, mas no AirBnB A primeira pergunta sempre é Manda um speed test, please E aí a pessoa manda Aí, senão não rola Internet e uma mesa Mesa também Pra gente é bem importante Sim Pra poder desenhar E no meu caso e da Isa Sempre tem que ser duas mesas Que a gente não consegue compartilhar mesmo A gente não consegue É que nem aquelas duas pessoas Que almoçam do lado da outra A outra abre as asas Assim, sabe Não dá, não dá Não dá Né Acho que é porque Quando a gente fica muito próximo A gente acha que a gente pode Interromper o outro Qualquer momento também, sabe Então a gente fica Ah, olha esse vídeo de gatinho Pô, não tá rolando agora Indireta aí, Isa É, fica aí indireta, né Indiretos do bem, né Na minha opinião Eu acho que a casa faz a cidade Pra mim Eu já fiquei Eu fiquei Quando eu morei em Barcelona Almoço Morei quatro meses em Barcelona Eu fiquei numa casa no Gótico Que é Nas ruas mais estreitinhas ali de Barcelona Tipo o cartão postal de Barcelona E claro, era um lugar maravilhoso Você abria janela Tinha uns caras tocando instrumentos Um monte de chinês passando Era super legal Só que a casa era tão gelada Era em janeiro isso E tava muito frio Putz E não tinha ar-condicionado Quer dizer, tinha aquecedor Mas a casa era dividida ao meio E o negócio do aquecedor era no outro lado Enfim E a mulher não deixava eu ligar o aquecedor E aí eu odiei Barcelona A maioria dos meses Porque eu fiquei numa casa muito fria Que coincidência A nossa única review mais ou menos Foi de Barcelona A gente ficou por quatro dias Na casa de uma senhorinha Aquela senhorinha que olha pra o senhor E fala Olá Olá, como estás? Falando igual a Dora, né? A Dora Aventureira Eu tinha a impressão Quando a gente saía Ela olhava assim O olho dela ficava vermelho Assim pegando fogo Ah, malditos Como estás? É Aí ela era toda fofa com a gente Gente, nossa Que moça legal A gente saiu Ela deu um review escrito assim Regular Nossa, que horrível Esse foi o review dela Regular A gente tem que ler com a voz de demônio Regular Tchá, tchá, tchá Não, e o legal é que assim Eu fiquei ok Eu comecei a dar risada Mas a Isa ficou uma fera, cara Como que a mulher me dá regular? Te deixou o negócio inteiro Nossa, ficou mordida, gente E eu só dando risada Aí eu comecei a achar mais engraçado Que ela ficou brava, sabe? Aí eu não me aguentei Ai, gente É muito bom isso Muito bom É engraçado como as nossas prioridades mudam, né? De vida, assim Hoje Quais são as coisas que a gente precisa? Meu Deus Eu preciso de duas mesas Sabe? E preciso de um apartamento okzinho É Exatamente É Cara, esse apartamento que eu tô aqui agora Ele é muito legal Eu gosto muito dele E todo apartamento Eu acho que tem um porém Tem uma coisa que a gente sempre lembra, né? Uma coisa que destaca Você acha engraçado, sei lá E nesse daqui O banheiro, ele é bem estreito E o chuveiro Ele meio que molha todo o vaso sanitário Que fica do lado o vaso, assim Eu achei tão engraçado isso Então o banheiro é bem estreitinho Assim, você toma o banho o vaso Fica da cima Olha tudo, cara Eu já peguei cada casa engraçada É tão divertido lembrar das coisas Nossa, dá pra fazer um podcast Só falando das casas do Airbnb Sim, cara Vamos fazer Nomadismo Digital 2 a vingança É Que a gente fala sobre essas coisas Todos vocês usam o Airbnb, então? Como padrão, assim? Oh yeah Eu sim Sim, eu uso Mas depende de alguns lugares Que nem aqui no México Que é mais tempo Ou na Tailândia Quando a gente ficou, acho que Uns 3 meses Em Chiang Mai Daí foi procurando lá mesmo Chegando no lugar E pesquisando Porque aí sai mais barato Ah, fica um dia no hotel Airbnb é bem caro, assim Se você vai ficar muito tempo Ah, é Mas o legal do Airbnb É aquela questão do Se você pega um mês Eu já peguei desconto de 50% Sim Porque você fecha o mês Nossa Mas mesmo assim Se você vai procurar no lugar mesmo É muito mais barato Muito Mas aí você tem que alugar por mais tempo Sim, é o preço de local, né? Sim, exato O Airbnb eu acho que o bom É que a gente tá acostumado A gente sabe que é descomplicado Pra mim o Airbnb é perfeito Porque eu tenho os cachorros Então eu não posso ter esse benefício De... Eu não tenho esse benefício, né? Eu não tenho esse... Essa flexibilidade Se tudo der errado Eu posso ficar num hotelzinho Fagabundo Até uns dias Até achar alguma coisa Porque eu tenho os cachorros Então eu preciso ter uma hospedagem Já garantida, né? Uhum Não, com certeza Conta um pouquinho pra gente Debe Essa questão de viajar com o dog Já não é fácil viajar sozinho Isso, exatamente É um desafio toda vez Que você vai fazer a mudança Ou... Ah Como é que é? Depende Quando eu mudo de continente É difícil Ah Amar, né? É difícil É Até sem cachorro é difícil É, exato É Porque aí precisa Só que não é nem por causa Do estresse da viagem e tal É por documentação dos cachorros Que é mais chatinho e tal Você tem que fazer em outra língua Tem que descobrir um veterinário Que faça as coisas Aí você tá num país Que você não fala a língua Indo pra outro país Que você também não fala a língua Nossa senhora E aí você tem que achar um veterinário Que vá te ajudar nesse processo todo Isso é meio complicado Mas... Ah, é? Apesar disso É... Eu acho bom Ainda mais faz, o quê? Oito meses Que eu tô viajando sozinha Só eu e os cachorros Uhum Eu acho que é bom Porque eles me colocam muito Com os pés no chão, assim Eu acho que Sem a Liz e o Luca Eu acabaria ficando Tão envolvida Nos meus próprios problemas Na minha própria vida Nas minhas próprias coisas De repente eu sou a única pessoa Que importa nesse mundo Porque eu tô viajando sozinha Que você... Que é muito fácil De você virar uma pessoa egoísta, né? Sim Você só se preocupa com você Então os seus cachorros Têm uma função meio que De regular a sua cabeça Exato Tanto pra essa questão De até você tinha comentado De que você e a Isa Vocês têm essa rotina De eu preciso sair Eu preciso sair todos os dias De casa Os meus cachorros Me obrigam a sair Pelo menos dois dias Duas vezes por dia Todos os dias Ah, legal Além disso Eles também Às vezes quando eu tô Sei lá Muito dentro da minha própria cabeça Assim Tipo, pensando demais Nos meus próprios problemas Aparece alguma coisa Nos meus cachorros Ou eles, sei lá Eles se machucam Eles brincam E se, sei lá Se trombam Arranjam uma treta Com outro cachorro Preciso levar no veterinário Alguma coisa assim Que é tipo Querida Problema seu Que você tem problemas O mundo está acontecendo Ao seu redor Sabe? Que eles me colocam Mais com os pés no chão Assim Então acho que no geral Claro, dá trabalho pra caralho Mas eu gosto Vale a pena Olha Eu sinceramente adorei Conhecer suas dogs Inclusive a Isa Já subiu no meu colo Já viramos amigas De longa data O Luca correu Atrás de Pombo O que faz eu gostar Muito mais dele Ai cara Os dogs dela São muito demais Cara Ai, ai, ai E como vocês fazem Assim Você estava falando Por exemplo De ir no médico Não sei o que Comunicação Vamos supor Vocês precisam ir no médico Vocês estão na China E você está com um problema no joelho Como você explica isso no médico? Como você vai no médico? Como que faz isso? Ah, sempre Geralmente falam inglês, né? Não sei Eu nunca tive nenhum problema Assim A vez que eu fui na Tailândia Fui tranquilo Todo mundo falava inglês E aqui no México também Espanhol Então Sei lá Até hoje nunca me ocorreu nada Assim Que me impedisse Uhum Pra mim Eu fui no médico Desde que eu comecei Eu fui mais no veterinário Do que no médico Mas eu sempre tento pegar Algum veterinário Ou algum médico Que falem pelo menos Um pouco de inglês Sim, com certeza Inclusive na Sérvia Que vocês foram Você e a Isa Foram no mesmo hospital Que eu fui, né? Sim, sim, exatamente Que tem os médicos Que falam inglês É, então E o legal que por exemplo Eu e a Isa A gente tem um seguro de saúde Chamado World Nomads, né? E pra gente Funciona super bem Assim A Isa Ela tava com febre Uma época E a gente Ativou Pela primeira vez O negócio, né? World Nomads E foi tão simples Que a gente ficou assustada Basicamente a gente ligou Falando em inglês Com o pessoal do World Nomads Eles falaram Então A gente vai agendar A consulta pra você E a gente já te retorna Eles fizeram Todo o trâmide Agendaram tudo pra gente Só ligaram de volta E falaram Olha, amanhã Duas da tarde Esse endereço Vai lá e mostra Esse e-mail Beijos E foi isso Isso aí Então é um plano de saúde Global, Henrique É isso? Isso, exatamente Você escolhe os continentes Que você vai ficar E dependendo do continente Fica um preço diferente Vamos supor Você vai avisando Por onde você tá Mais ou menos Isso, aí você fecha E você tem o seguro E funciona super bem, cara Inclusive, eu não sei Acho que tem até no Brasil Acho que eu Se eu for pro Brasil E precisar de seguro de saúde Estou até pensando Em usar o World Nomads ainda Eu não sei se você Mas o World Nomads Não funciona Não funciona no seu país De origem Quando você entra Já é o cancelado É Sem graças Patifes Ele é um seguro de saúde Não é um plano de saúde Então é diferente É pra emergência Quando você dá alguma coisa É de viagem Sim Isso Por exemplo, se eu quisesse Fazer um exame de sangue Eu não poderia usar o plano Não Exato Tipo, eu quero fazer Um exame de rotina Eu teria que falar Então, eu tô com uma dor De cabeça estranha e tal Aí eles iam agendar Um clínico, né É Aí sim, se ele exigisse Um exame de sangue Aí eu faria Por conta deles Mas porque Foi uma exigência do médico Não é uma vontade X minha Isso É Eu tenho Nesse caso Eu tenho um seguro Ai, Lisa, para Ai, minha cachorra A Lisa é muito boa, cara Ela tá no meu Oreiuda, assim É linda No meu caso Eu tenho um plano de saúde É Um plano de saúde internacional Que funciona em todos os lugares Inclusive no Brasil E aí eu vou Pago as coisas do meu bolso E mando pra eles tudo E eles me reembolsam Aí eu consigo fazer Exame de rotina Ah, e você procura Os lugares, então Não, eu posso ir em qualquer lugar Você tá usando o do N26, né Não, não Eu tô usando o da ALC Chama Ah, você comentou comigo Verdade É, o da ALC Verdade E em relação a custo E pagar coisas, né Como que funciona a questão De banco e de dinheiro É umas perguntas que É estranho eu perguntar isso Porque Enfim Ele sabe a resposta É, é estranho Mas a gente tá precisando fingir Que a gente não tem um pauta Exato É estranho perguntar isso Porque Você acabou de falar O nome do banco Que a gente sabe Que todo mundo usa, né Exatamente Mas como vocês fazem Com banco e dinheiro? Cara, eu não sei Se eu sou a melhor pessoa Pra falar sobre isso Porque Eu sou um desastre Assim, pra finanças É Simplesmente vou sacando Assim, vai saindo dinheiro E eu não sei Quanto tá saindo Você não sabe De onde vem o dinheiro Você fala Eu não faço ideia Aviãozinho dos mil centros E aí esses dias Eu vi que a minha conta Porque eu tenho uma conta PJ E uma física, né E aí eu vi que eu tava tirando dinheiro da física E não tava repondo com a jurídica Ou seja, assim Sim Totalmente Sem controle Pagando taxas Caras Então É melhor a gente pular essa pergunta aqui Passar pra Debbie Porque Daqui não vai sair nada Sem um desastre Cada dinheiro que você tira Da sua conta física Você tá pagando um imposto muito alto E o EF, filho Sim Não, eu prefiro nem ver Porque eu não tenho Não sei Eu não tenho outra alternativa Sabe Então Então você não tem um cartão internacional Assim Você tem os seus cartões do Brasil E você usa eles no ATM Assim, no caixa eletrônico Isso Eu pago um monte de EF Um monte de taxa E é isso Melhor não ver É Torcer Pra sair o dinheiro Tá certo E você, Debbie? Eu fiz a mesma coisa Por tipo, dois anos E Igualzinho da Ana também De Meu Deus Eu espero que ainda tenha dinheiro Pra tirar mais Gente Vocês estão muito vida louca, cara Que isso Não, mentira Não é tão extremo Você é só um pouquinho Você tem dois cachorros Pra sustentar, minha filha Exatamente Aí Mas aí Recentemente Eu abri uma conta Num banco digital Que chama N26 Que é um banco alemão Que começou na Alemanha Sei lá, tem na Europa inteira Maravilhoso É, que é muito bom Sim Que inclusive Izzy e Henrique usam também Oh yeah Por causa da Debeleza Por causa desse blog maravilhoso Pequenosmonstros.com É, gente Mas precisa ter cidadania Pra abrir a conta, né? Não Não? Eu tenho cartão Ah é? Eu não tenho cidadania nenhuma Eu só sou brasileiro Você precisa ter um endereço Na Europa Pra entregar Um endereço na Europa Mas não precisa ter comprovante De endereço também Mas aí como que você fez, Henrique? Na real, assim O que precisa, Debe? É um endereço na Alemanha Não, não precisa mais Não é mais na Alemanha agora Agora tem vários países Na Europa Na época que a gente fez Putz, melhor ainda então Basicamente é Você precisa de um endereço na Europa Pode ser o lugar que você está ficando no momento Pra eles entregarem o cartão Ah, que legal Só que assim, vamos supor Se você pede o cartão Eles vão enviar Teoricamente pro endereço Que você está cadastrado Se você não tiver mais na casa De uma família De algum amigo É, entendeu? Ah, entendi Esse é o probleminha Entendeu? Mas como que você mandou os documentos, Henrique? Entrando muito a fundo disso, né? Mas quando você mandou os documentos Que documento você mandou? Porque eu achei que tinha que mandar Um documento europeu Foi uma experiência muito Muito estranha, na real Porque eles precisavam comprovar Que o nosso passaporte Era nosso passaporte Então eles faziam um FaceTime Ah, não Isso é normal Isso eles fizeram comigo também Mas vocês usaram Passaporte do Brasil de boa É A gente meio que não tem outro também É que você Você é portuguesa também, né? É isso Você tem passaporte vermelhinho Por isso que eu fiquei curiosa até É, então Você pode ficar na Ara Schengen Quando você quiser, né? Querido Só para poucos, né? Querido Vai, dá uma cabelada aí, vai Seria legal explicar isso também, né? Ah, sim, legal Então, pra quem não sabe A Ara Schengen é uma área na Europa Onde é meio que Eu não sei se é parecido com o Mercosul Mas você meio que tem um livre trânsito Entre os países Que fazem parte da Ara Schengen Então, se você pega Praticamente todo o oeste da Europa E um pouquinho do leste também Eles estão na Ara Schengen Então você não precisa Carimbar passaporte Você não precisa fazer nada Para entrar nesses países Você transita entre eles Meio que sem fronteiras Meio que sem controle de fronteiras, né? Então vamos supor Quando eu estava na Holanda Eu morava numa cidade chamada Enschede Ela ficava a 15 minutos Da Alemanha Então eu ia para a Alemanha De bicicleta Eu podia ir de bicicleta Tranquilamente, assim Você nem sentia que você estava na Alemanha Porque não tem nenhum tipo De controle de fronteira Só que para nós brasileiros Que não tem passaporte português A gente pode ficar até 90 dias A cada 180 dias Então a cada 6 meses A gente pode ficar 3 meses Distribuídos da maneira que você quiser Na Ara Schengen Depois você precisa sair E aí você pode voltar E você pode ficar que nem um pingue-pongue Inclusive eu já vi muito nome de fazendo isso Eles ficam 3 dentro, 3 fora 3 dentro, 3 fora E é o que a gente meio que está fazendo também Você tem certeza disso? Eu... Olha, é que você não sofre esse problema Queridinha, mas a gente... É porque eu achei que era 3 meses por ano Olha aí, ó Quem não tem problema nem sabe com o que é, né? Ai, gente Ah, sei lá, sabe? As leis são meio confusas Assim, mas pelo que eu entendi Quando você entra na zona Schengen Nos últimos 6 meses Você não pode ter ultrapassado 3 meses Ah, tá Isso, perfeito Entendi É mais ou menos isso É meio confus, concordo Tem um aplicativo, acho que de iPhone Que ele explica quanto tempo eu tenho de Ara Schengen Você coloca quanto tempo você ficou As datas, onde Que legal Ele calcula pra você Ó, você tem 45 dias E fica de boa, né? Tem um contador assim, ó Corre Exatamente Corre, né, velho? E aqui como a gente está no leste Os países, eles meio que têm as... Eles têm fronteiras Eles não têm nenhum acordo entre si Então cada país a gente tem 3 meses Então eu poderia ter ficado 3 meses na Croácia 3 meses na Sérvia 3 meses, né? É... Na Bulgária, etc Mas é legal, cara Porque Mickey Tiforce está também Em outros lugares É legal ter só um passaporte, tá bom? Débora e Regina É... Em relação a visto, né? Todo lugar precisa de visto Como que é? Migração Migração Você já tiver algum problema de migração? É difícil pra brasileiro? Como que é? Não, nunca tive nenhum problema Bom, os meus países preferidos Que é México e Tailândia A Tailândia pode ficar 3 meses Não precisa de visto México você pode ficar 6 meses Eu acho que só na Europa mesmo Ah, não Na Europa também não precisa de visto, né? Sua permissão pra entrar É, mas os Estados Unidos você precisa É, os Estados Unidos você precisa de um visto Que eu me senti humilhado Tirando os Estados Unidos Cara, eles te colocam numa fila Parece uma fila de abate Você me sentiu uma vaca É tipo, nossa Você quer gastar o seu rico dinheiro No nosso país? Who you think you are? É É muito estranho A única coisa que eu fiz Diferente, assim Relacionada a visto Porque eu tenho dois passaportes Eu tenho passaporte brasileiro e europeu Mas A gente já entendeu, Débora Desculpa, deixa eu me engabar um pouquinho Mas Uma coisa que eu achei muito legal Por exemplo Quando você vai pra Tailândia Os europeus Eles só tem um mês Dentro da Tailândia Eita Brasileiro tem três meses Sim E aí eu saí da Europa E cheguei na Tailândia Falando, não querido Aqui, ó Sou do Brasil É nóis, ó Olha Só quando é conveniente, né? Mas aí eu fiquei Você pode ficar 90 dias É No Na Tailândia Como a Ana falou Só que Eu ia ficar no fim O meu voo Era acho que 92 dias Depois do dia que eu cheguei E aí eu tive que sair Eu peguei um busão De Giammai Um busão mesmo Andei Andei, né? Sei lá Dirigiram pra mim Quatro horas Até a fronteira de Mianmar Eu dei um rolê Pro Mianmar Assim De meia hora Peguei o busão Passei na fronteira Peguei meu visto Foi carimbado de novo O meu passaporte Foi carimbado de novo Pra mais três meses O brasileiro? Brasileiro E foi de boa Voltei pra Tailândia Voltei pra Chiang Mai Tá, espera Então é tipo reiniciar o Windows É É só você Você dá um pulinho Volta pra dentro Tá de boa Nossa, que confusão Que ótimo, gente Que controle maravilhoso Voltei Opa, saí, voltei Mais três meses Controle de fronteira, né? Aqui no México Eu também fiz isso Que você pode ficar seis meses Daí a gente saiu por dez dias Fui pra Guatemala E voltou Aí reiniciou também Mas seis meses Dá pra ficar aqui Gente, que migué Sim Assim, é sorte também Tipo, é muito difícil Eles implicarem Mas pode ser Que alguém vá olhar Com mais cuidado Seu passaporte Pode ser que alguém diga Mas é muito, muito raro Porque aqui no México Pelo menos Todos os gringos fazem isso Saem Passam uma semana Na Guatemala Um dia E voltam A única coisa Que eu fiquei com Me cagando de medo Quando eu fiz isso na Tailândia Foi que eu deixei meus cachorros Em Chiang Mai Aí já pensou Se os caras falaram Nananã, querida Já ficou aqui, ó Aí eu me fudei, né Mas não aconteceu Aí você ia falar Moço Eu tenho crianças Em casa me esperando Exato Eu acho que o passaporte brasileiro É um dos melhores do mundo Pra se ter, viu Tanto assim Porque eu senti que brasileiro É muito bem recebido Em todos os lugares Que eu fui até agora Principalmente no Leste Que eles assistiram o Clone Assistiram Tudo que é novela nossa Eles adoram o nosso futebol Tanto que quando eu cheguei Em Belgrado Eu liguei a TV Tava passando o jogo Do Corinthians E do Palmeiras Eu achei fantástico Narrado em Sérvio E quando fizeram um gol O narrador foi o melhor Ele fez assim Gol Do time Corinthians Igualzinho em Brasil E assim Eu nunca vou esquecer, cara Eu tive uma experiência Muito engraçada Na migração Pra Quando eu tava chegando Na Romênia Eu cheguei na migração Meio A gente sempre fica Eu, pelo menos Eu sempre fico com um friozinho Na barriga Tipo, e agora, né É dessa vez que vai dar problema Eu sempre penso isso Ainda mais que a gente tava A gente tava viajando Sem passagem de volta pro Brasil Então, mais um motivo Pra dar problema E aí, cheguei lá Eu falei Boa tarde Ele olhou pra mim Abriu um sorrisão Eu nunca vi isso O cara da migração Oi, tudo bem? Aí ele pegou um passaporte Ah, legal Você é brasileiro Ronaldinho Saba, carnaval Caipirinha Qualquer coisa Eu é Aí ele Ah, quanto tempo Você vai ficar aqui na Romênia? É um mês Aí ele Oh, na terra dos vampiros Você quer conhecer o conde Drácula? Eu quero começar a fazer piada Eu é Isso mesmo Ele falou Olha, visita tal cidade Essa cidade é fantástica Vai nessa cidade aqui também Obrigado, cara E a migração Ele carimbou assim Seja muito bem-vindo Aí o que é isso, gente? Que da hora Nossa, eu fiquei tão feliz, cara Fiquei felizasso, assim Ai, ai Mas é muito bom isso E como que vocês decidem Qual que é o próximo país? Como vocês falam Ah, agora eu vou pra isso daqui Qual que é o critério? Ó, eu vou dar o exemplo De como vim parar no México, né? Desde que a gente saiu do Brasil A gente passou pela Ásia E aí a gente tava na Europa E o inverno chegando Chegou o inverno Winter's coming Cara, o sol começou a se pôr Quatro e meia da tarde Foi o meu primeiro inverno Inverno, sabe? Eu nunca tinha visto isso Sim, sim, sim Foi horrível, horrível E a gente tava na Croácia E, nossa Começou a bater aquela bege, sabe? Se você acorda Se acorda o sol Já tá se pondo, sabe? Se você acordou dez horas Você só tem mais Seis horas de sol É horrível É E aí a gente falou Não, tipo Ai, vamos voltar pro Brasil A gente, ah Vamos pro México Vamos Tchá, tchá, tchá Sabe igual o filme Que todo mundo foge pro México Aí aparece Que só no Caribe Foi exatamente assim A gente chegou no Caribe Com as palmeiras Foi o tempo do México Corta a cena Vocês já estão lá Tomando uma água de coco Sei lá Sim Passa a placa Aí aparece um dublador Falando Cidade do México E a outra Uma outra Que eu acho que vale contar É quando a gente foi pra Croácia A gente precisava sair Da zona Schengen E aí a gente tava procurando Algum lugar na Croácia E na cidade que a gente queria Que era Split Tava muito caro Aí a gente começou A abrir o Airbnb E abriu assim Pro país inteiro Procurando tipo Qualquer cidade Que tivesse apartamento barato E aí a gente achou Um apartamento Uma cidade que a gente nunca Tinha ouvido falar na vida Que se chama Rovini E aí a gente foi pra lá É perto de Zagreb, não é? É, uma Fica na costa Perto de Veneza Você pode pegar um ferry E chegar até Veneza Fica mais perto da Itália E aí a gente foi pra lá A gente não sabia nada Da cidade A gente só foi Porque a gente achou Um apartamento barato mesmo E acabou ficando Três meses Esse apartamento aí Nossa É legal Às vezes a gente viaja Meio que pautado No apartamento Total Sim, total Já aconteceu Uma ou duas vezes Que eu olhei Nem aquele apartamento Que tinha uma mesa de pebolinha Que eu acabei de sair Eu falei Cara, tem uma mesa de pebolinha aqui Foda-se A gente vai ficar mais um mês aqui Sabe É comigo Teve um exemplo Até que eu falei Que eu fiquei numa cidade pequena Por causa do trabalho E foi a mesma coisa Que aconteceu com a Ana Eu falei Bom Fiz numa cidade pequena Pra morar Que seja barata E que não tenha Muitos atrativos E isso era Alto verão Assim Comecei a olhar No sul da Espanha Que faz 45 graus No verão Falei Bom O que eu preciso De uma casa Que seja bacana Pra poder trabalhar muito E que tenha ar-condicionado Ajuda É Muitas coisas legais Festivais Feirinhas A gente simplesmente decidiu andar E a gente falou A gente meio que seguiu a intuição Vamos pra cá Vamos A gente chegou Tinha uma feirinha Ah, vamos comer aqui Vamos jantar aqui E isso acontece Isso acontece ainda muito Com a gente A gente descobrindo a cidade E a gente tem várias surpresas Agradáveis A gente não tem roteiro A gente geralmente fala Vamos do ponto A a B O que acontecer no caminho A gente deixa acontecer Olha, até o irmão Falando de viagem Ou do podcast Só pra saber Os dois Os dois Os dois, Marco Antônio Os dois, tá bom Marcos Ai, que legal É, por exemplo A minha ida pra Sérvia Foi porque eu tava na Croácia Queria ir pra costa da Croácia Falei, isso aqui Mano, muito caro Meu Deus Porque tava verão É, muito turístico Falei, bom Vou pra outro lugar Aí comecei a procurar Falei, olha Tem esse lugar aqui Você nunca vai pensar Caralho, eu vou pra Sérvia, né E aí eu vi esse lugar No Airbnb Feitinho um monte de coisas Lá, Belgrado Falei, ah, tudo bem Tem um trem que leva aqui Da hora, eu vou fazer E amei a cidade Tô apaixonada Morrendo de saudades já Ai, você come muito também, né, Débora Você só foi lá por causa da comida, velho Nossa, ainda mais depois Que eu te levei naquela creperia Você voltou lá? Não, fui embora um dia depois de vocês Ah, é verdade A gente levou ela numa creperia Chamada Harris O crepe é mais ou menos O tamanho de um filhote de foca, assim Isso não é verdade Específico, não? Cara, é muito grande A Débora, ela não acreditou Aí quando chegou, ela O quê? Já que a gente tá falando de coisas grandes Eu queria falar de coisas pequenas Que são as nossas malas O que vocês levam na mala? Como vocês compactaram a vida de vocês Dentro de uma malinha? Olha, eu No momento eu tenho uma mochila De 50 litros E tenho também uma mala No tamanho de uma cabine Que cabe numa cabine No tamanho de uma cabine Uma mala pequena Uma mala de mão Isso, uma mala de mão Que pode entrar no avião Eu percebi que quanto mais tempo A gente fica numa cidade Você acaba construindo uma casa, né? Sem perceber Porque agora a gente tá no México Há oito meses Tudo que eu tenho aqui Não vai caber na mala, sabe? Eu preciso de mais uma mala Então eu vou ter que doar tudo Então acho que é sempre esse exercício De você estar o tempo todo Se desfazendo das coisas, né? Pra caber e tal E a gente carrega também muito Como eu e meu companheiro Somos ilustradores, né? A gente precisa também Do material de desenho A gente tem uma mesa de luz Portátil, bem fina Vocês levam uma mesa de luz? Sim, mas ela é muito Que isso? Ela é incrível Ela é muito fininha Muito fininha Nossa, ela é maravilhosa Eu adoro falar sobre essa mesa de luz Porque ela é Foi tipo, acho que é a melhor coisa Deixa a dica Que eu comprei Onde você conseguiu ela? Deixa a dica pros nossos amigos Eu comprei na Quando eu tava em Madrid Comprei pela Amazon Se chama Huion A marca H-U-I-O-N Certo E aí é perfeito, assim Não ocupa nenhum espaço Absurdo Nossa, é ótimo Eu amo essa mesa de luz Tô até emocionada De falar sobre ela Tá chorando Ai, meu Deus Eu não sei nem por que Estou pesquisando ela Até você vai pegar uma na dela Não, eu tô olhando ela agora aqui Já tô achando ela maravilhosa Não sei pra quê É incrível É incrível Gente, meus planejamentos Vão ficar ótimos Em cima dessa mesa de luz E aí Scanner também A gente tem um scanner Portátil Sim Nossa A gente tem uma TV De 32 polegadas de plasma A gente Gente, vocês podem substituir Tudo isso por um iPad Ele funciona como mesa de luz Você pode tirar foto Pra escanear É que a gente faz muito desenho A mão, sabe A gente A gente A gente anda com scanner, velho Sim Mas é muito pequena Nossa, ele é uma Como eu posso dizer Uma faixa, assim, sabe E ele puxa automaticamente O papel Ah, entendi Que legal Não é aqueles que abrem Você coloca o papel Não é aquele A4, né Não, não Ele vai puxando o papel Ele é uma coisa mais tecnológica Que bacana Ele é ruim, assim Não dá pra desenho colorido Mas como é desenho preto e branco Que a gente faz Depois colore digitalmente É bom Ana, como você é tecnológica É, umas coisas que você vai descobrindo, né Aprendendo aí Na hora que tá chorando Tem que ir atrás E aí, que nem Meu namorado Ele é pintor também, né Ele pinta Então também tem um cavalete portátil Meu Deus Sim, gente É um universo aí E cabe tudo na mala, viu Então, bom Não, a gente tem uma A gente geralmente ainda Com uma tela A três Gente, isso é tão maravilhoso Porque normalmente Eu sou uma pessoa estranha Porque eu viajo com dois cachorros, né A menina viaja com um cavalete Com um scanner Com uma mesa de louça Com uma mesa de louça Mas é legal Porque aí você vai descobrindo Um litro de água rasta Olha, então aqui tem, viu Não, não tem Não, mas a gente tem A gente tem nanquinha Aquarela Guache Gente, o que é isso? Como vocês passam no aeroporto com isso? O RAI-X Como vocês... Ah, despacha, né Os materiais a gente despacha Gente, do céu E o scanner E a mesa de louça É pra levar na mochila Que a gente leva no avião Como a gente gosta de cozinhar A gente leva uma panela Não, panela não Mas ralador, sim Mas é bom Isso é ralador? É sério? Não, sim Porque a gente gosta A gente gosta muito De cozinhar A gente adora Um queijo ralado A gente falou zoando Puta que pariu Não, é que Quando você não tem nada Você vai descobrindo Que é importante Sabe? Então é importante Pra gente que gosta de cozinhar Ter um ralador bom Prioridade Ter uma faca Você leva uma faca Não, ela já foi confiscada Uma vez Que a gente esqueceu Que tava levando E agora a gente tem uma nova A gente já teve Esqueceu minha mochila Uma faca Gente, imagina A mochila da Ana Imagina É pequena Vocês iam ficar muito chocados Se eu mostrar essa foto Pra vocês Não, eu já tô chocado Sem ver Só pelas coisas que você tá carregando Sim, sim Mas eu não sei como cabe Mas Cabe, sei lá Tamo levando isso Aí um ano e meio Mas como você faz Com a sua bicicleta Com o seu skate Com o seu carrinho de rolemã Eu não consigo sair Sem meu carrinho de rolemã Na mala Ah, mas é legal Você vai descobrindo Os gadgets de viagem É Cheio das coisas Nós somos os Polishop Na verdade Até eu tô impressionada Agora Que eu tô te falando Isso Nossa, realmente Como a gente consegue Que genial, gente Assim, a única coisa Que eu tenho levado Há muito tempo É um saco de feijão De 800 gramas O Josias Ele tem até nome agora Porque há três meses Eu tô tentando cozinhar ele E nenhuma casa Tem a panela adequada Então tá aí Mais um mês com o Josias Quarto país do Josias Mas o que? Você precisa de uma panela de pressão? Não, eu preciso de uma panela Qualquer panela É que eles não cozinham A gente cozinha à noite À noite a gente cozinha A gente não é tão assim também, tá, Debbie? A gente cresceu, tá bom? Eu cresci agora, tá? Eu sou mulher agora Tenho que encarar com muita fé Esse momento da minha vida Ó Mas as panelas Assim que geralmente a gente pega São muito pequenas Ou sei lá, sabe? Nunca dá pra fazer o feijãozinho O Josias é comigo Nunca precisa abrir o saco de feijão É, exatamente Então até 2018 Mais de 2018 É a validade do Josias Ele vai viajar comigo por aí É, tem que dar um nome Depois de um tempo você apega, né? Mas cara, você vê minha mala Eu sou uma pessoa extremamente portátil também Eu carrego um microfone de 1kg É, do tamanho de um enchilador Né, Marco? Quando eu comprei esse Blue Air aqui Foi bem inteligente Foi bem portátil É Eu falei pra não pegar isso Mas Eu levo um tripé E Acho que a maioria das minhas coisas É equipamento eletrônico, na real Porque como a gente faz gravações A gente tem a câmera Tem a lente Gravador Microfone Né, e etc Mas eu acho que eu tenho muita coisa Apesar de eu ter poucas coisas Eu não tenho um ralador de queijo Eu não tenho um scanner Nenhuma mesa de luz Mas gostei da ideia Mas eu acho que eu tenho muita Eu não tenho muita roupa Mas eu acho que eu tenho muita roupa Sabe? Aham Porque assim Como sempre tá verão ou inverno Metade da mala a gente nunca usa, né? Então Não sei Eu tenho muita coisa Por exemplo Tá calor pra caramba Já faz uns meses Então metade da minha mala Eu não tô usando Porque é o que? Três Eu tenho três blusas E sei lá Duas calças E eu não tô usando Então fica aquele peso morto Me incomoda E sabe? Eu queria ser mais sucinto ainda Tem um documentário muito legal Chamado Minimalismo Vocês já assistiram ele? Eu já Não Nossa, assiste Você não teria um ralador Se você tiver assistido Não é brincadeira É Eles falam justamente pra você ter Coisas que você valorize Então você teria sim um ralador Mas é um Tem um documentário No Netflix vocês conseguem assistir Esse documentário É muito legal Vale muito a pena E eu gosto muito disso Eu tento ter sempre o menos possível E eu não vejo E quando eu me desfaço De mais alguma coisa Eu fico muito feliz Sabe? Sim Eu acho muito engraçado isso Como a nossa ideia De doar coisas De sei lá De se desfazer de coisas Muda né O nosso ponto de vista É Com certeza Eu viajo com uma mala de mão E uma mochila É uma mochila normal Tipo Daypack Assim De sair de casa Pra ir pro café E dois cachorros né Mas não conta Duas malas de mão É basicamente Duas malas com quatro patas Só que eu também acho Eu tenho muita roupa E aí eu tô Já faz alguns meses Cada casa que eu mudo Eu me obrigo A me desfazer De uma peça Que eu não usei Enquanto eu estava nessa casa Caramba Mas se tiver por exemplo Muito calor E são roupas de frio Essas coisas aí não contam né Tipo São sei lá Por exemplo Shorts Ah você disse Que você poderia usar Mas não usou Exato Estava lá separado No armário Que eu poderia usar Eu olhei todos os dias Pra aquilo lá Não é como assim Como se eu tivesse Muitas opções Eu olhei pra aquilo E ativamente escolhi Não usar Então eu não vou querer usar aquilo Faz sentido E aí no A longo prazo é bom Porque eu fico tão feliz Nossa finalmente Vamos desfazer desse bagulho Mas em defesa da Ana Teve uma época Que eu estava viajando Com um negócio De cortar legumes Ah muito essencial Muito essencial Gente era muito essencial Porque eu tacava os legumes Lá dentro Fazia o bagulho manual Era um bagulho Tipo uma alavanca Assim que você puxa É um que meio que Seria um parafuso De comida assim Não 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 É tipo Ele é só de cortar Só que tem tipo Dois bagulhos dentro Isso é uma bag chopper Se você jogar na Amazon Você acha um bagulho desses Bag chopper Bag chopper Gente isso era tão maravilhoso Mas aí ele quebrou Infelizmente Se não ainda estaria Viajando com ele Prioridade Eu viajei com uma faca Uma época também Uma faca enorme De cortar legumes É que é difícil Achar uma faca Com fio bom Né? Nas casas É importante ter É verdade É sempre É que são coisinhas Que deixam o dia a dia Mais fácil Que a gente sempre usa Sabe Então Sei lá Ó eu vou falar um negócio Não vou carregar na mala Tá Mas a gente no momento Por exemplo Temos taças de vinho Faço questão De tomar uma taça Quatro Então a gente comprou Problema de pegar as coisas Assim De comprar coisas Pra utilizar no mês Né? Se não for algo absurdo Por exemplo A taça Se não tem em casa Ok Não precisa Tomar no copo do Hulk Né? Dá pra você tomar Numa taça de vinho Ainda mais no ano Que fica mais tempo Eu demorei um tempo Pra aprender a me Desapegar dessa ideia De que eu só tenho Que consumir o que está Dentro desse Airbnb Porque senão Você fica nessa Aí você fala Não, tudo bem Eu só vou passar Um mês e meio aqui Tudo bem Não ter um bagulho Pra eu cortar Sei lá Legumes E aí você Aí no dia 1 Tudo bem Não tem problema No dia 2 Caralho Eu cortei minha mão Porque escorregou No dia 3 Eu não aguento mais Você quer morrer Mas você tá tipo Tudo bem Gente, vai lá Compra Gasta sei lá 10 reais E compra um negócio Que você vai usar Todos os dias Pelo próximo mês É, uma coisa baratinha Vale a pena Sim Né? Uma coisa que eu fiquei Muito surpresa Que tem lojinhas De conveniência Tipo chinês Assim, sabe? Em todo o país, cara Sim E é maravilhoso Que aí você vai Compra essas baboseiras Tudo que você precisa E depois deixa lá Exatamente Olha que doideira Gente, eu queria ficar Falando aqui com vocês Mais 3 horas Vocês sabem disso Eu queria parar Pra desenhar com vocês Ralar bastante queijo Eu acho Que pra fechar A gente poderia falar Sobre dois tópicos Que eu acho Muito importantes Que é a questão Da solidão E da saudade Da distância Dos amigos e da família Como vocês lidam Com isso, né? Assim, no meu caso Eu vou começar falando Tipo aquele grupo de apoio Eu vou começar falando Pra deixar vocês Mais à vontade, tá bom? Olá Henrique É, em questão de solidão Como eu tô viajando Com a Isa É, a gente nunca Tá 100% sozinho A gente sempre tem Uma ou outra Mas, às vezes É legal conversar Com outras pessoas Apesar de eu ser Uma pessoa muito extrovertida Eu tenho muita dificuldade De fazer amizades Nos lugares que eu vou Por exemplo Então, dificilmente A gente crê raízes Ou, talvez também Pela quantia de tempo Que a gente fica, né? Um mês também, né? O que eu quero na minha vida, né? Mas, por exemplo Eu sinto que hoje Eu tenho uma atitude Muito mais proativa De encontrar pessoas No sentido de que, por exemplo Vai rolar um meetup aqui E eu vou Um meetup de empreendedores Eu vou É, vou no festival Eu vou também É, a Isa talvez Vai fazer balé clássico Esse mês Num espaço aqui perto E experimentando Coisas novas, sabe? Mas, de fato, assim A maior parte do tempo É eu e ela E a gente não faz Muitas amizades Como que vocês Fazem com isso? Olha, eu acho que É bem importante mesmo Falar sobre isso Porque eu acho Que esse é um dos Principais problemas, né? E a galera tem uma ideia Muito idealizada Do que é a vida nômade E tem muita gente Que entra em depressão Eu conheço, sei lá Umas três pessoas Que viraram nômades Depois entraram em depressão Porque não estavam Aguentando o tranco Inclusive, eu Eu entrei em depressão Depois que eu virei nômade Assim, no ano passado Né? No começo Eu acho bom falar, né? Pra não achar que é Um mar de rosas, né? Exatamente Porque realmente não é E o lance da solidão Acho que foi uma das coisas Que também nos fez Vir pro México E ficar bastante tempo, né? Pra gente conseguir Se conectar com as pessoas Porque ficando um mês Você é sempre Bom, eu não sei Assim, mas a minha experiência Sempre vai ficar meio que Naquela conversa Meio superficial De você sempre vai ser visto Como estrangeiro, sabe? Eu não Até você alcançar Um nível de uma conversa Assim, com uma profundidade Que realmente te faça bem Já é hora de você ir embora De novo Leva tempo, né? Pra fazer raiz Criar laços Exato E aí é que no México Não, a gente já tá Seis, sete meses Então a gente já Sai na rua Cumprimenta todo mundo Já tem amigos Que a gente consegue ver Com mais frequência Sabe? Então isso Tá me fazendo super bem Então eu acho que O ideal seria Sei lá Pra mim, né? Tô falando Cada um funciona De jeito diferente Já conheço gente Que também não faz A mesma questão De conhecer ninguém Na cidade, por exemplo Tudo bem A pessoa tá bem Debra Brincadeira, brincadeira Acho que o ideal Seria ficar Sei lá Um mês viajando E você não precisa Se preocupar em criar relação E depois Você se estabiliza E fica alguns meses Em lugar Dá tempo De criar essas conexões Sim É, legal Mas é pesado mesmo, né? Porque E ainda mais nós Que somos ilustradores Porque a gente Eu preciso de um tempo Assim Com a minha energia Pra poder criar Mas ao mesmo tempo Eu preciso socializar Não posso Não posso me isolar muito, né? Então é É sempre ficar buscando Esse equilíbrio Entre a energia Que eu tenho que usar Pro trabalho Mas também Eu tenho que me socializar Porque eu não posso Ficar muito tempo Sozinha Então é É um equilíbrio aí O tempo todo É um jogo É Eu vi um TED Talk Que falava que Basicamente Uma das maiores causas De morte prematura É o isolamento Olha que louco isso Que a pessoa Ela vai definhando Se você se isola muito Você É, mas é Exatamente isso Você meio que vai se isolando Porque a gente vive Em sociedade A gente precisa Da energia De outras pessoas Exato Nem que seja Pra você ir trabalhar Num café De vez em quando Eu não sei Né? Mas é meio complicado Mesmo, né? Fazer curso também É uma maneira muito legal De conhecer gente Que nem aqui Cursos livres, né? Sim Aqui a gente Meu namorado Tá fazendo curso de litografia Eu tô fazendo aula de bordado Aula de dança Sabe? Então A gente acaba conhecendo Uma galera Legal Por isso que é bom Que eu gosto De ficar bastante tempo No lugar Ah, demais, demais E tu, Debbie? Como que você lida com a solidão? No meu caso Eu tive as duas experiências Já, né? Eu viajei por muitos anos Com meu ex-namorado E faz oito meses Que eu tô viajando sozinha Quer dizer Sozinha com a Liz e o Luca Que são os cachorros, né? Mas sozinha Sem presenças de humanos E quando eu estava junto Com meu ex Com o Fê A gente também ficava muito Nessa bolha Porque no fim Você acaba não tendo Você tá sozinho Mas você não tá sozinho, né? Falando português todo dia É, exato E você tá acostumado Ali Aquela pessoa Vira sua família Vira seu melhor amigo Vira seu No meu caso Que acabou acontecendo Virou o meu business partner Vira o meu seu conselheiro Vira o seu psicólogo É uma pressão tão grande Na outra pessoa, assim É Não tem pra de correr, né? É, e que é impossível De você evitar acontecer, sabe? Porque no fim do dia São só vocês dois ali, sabe? Uhum É E isso é uma questão Muito importante Que a gente sempre tinha De conversa De tentar sair Pra conhecer outras pessoas Porque no fim Uma pessoa Se começa uma frase A pessoa termina E é isso, sabe? Esse é o diálogo de vocês Porque vocês já pensam Tão parecido, sabe? Respirar um pouquinho De outros lugares Exato Entender um pouco Quem é você separado Assim, sabe? É sempre bom Ainda mais quando você vive E todas as experiências Juntas com alguém E há oito meses Eu tô fazendo isso sozinha Só com a Liz e o Luca E tenho que confessar Que é muito mais difícil Do que eu tava imaginando Uhum No começo No começo foi ótimo Porque eu tava realmente Precisando desse tempo sozinha Assim, um pouco, sabe? Nos primeiros meses Mas depois de um tempo Você começa a ficar Meio maluco, sabe? Esse negócio que eu falei Mais cedo De você se pegar Tão preso Dentro dos seus próprios problemas Da sua própria cabeça É muito fácil De você enlouquecer É, imagino É bem louco E aí eu tenho que Me forçar A sair E conversar com outras pessoas Eu sou uma pessoa Super introvertida ainda Uhum E é super difícil pra mim De puxar assunto e tal Então tem sido Um exercício muito bom pra mim É bem cansativo Mas é um exercício muito bom pra mim De me forçar e sair Falar, bom, hoje eu vou conhecer uma pessoa Vou fazer amigos Sabe? Uhum E ter ficado pouco tempo nas cidades Também é uma coisa que dificultou um pouco Por isso que agora Eu fiz esse experimento Esse ano Pra ver como que saía e tal Mas eu também sou do time da Ana De passar mais tempo Fazer curso Se aprofundar mais nas amizades Eu acho que é bacana Porque no fim As nossas experiências de vida Nos lugares Elas se baseiam muito Nas pessoas que a gente conhece, né? Sem dúvidas Concordo 100% Mas fica tranquila Daqui a pouco você tá indo ver a Ana, né? Não, ela não vai tá lá mais Não Sim, por três dias eu acho É Ah, não Time em errado, gente Que time péssimo Ah, Debs Se quiser vir aqui pra Bulgária Tem um sofá-cama pra você aqui Ai, não, obrigada Bulgária eu já passei Não estou querendo voltar, não Cara, eu tô adorando aqui Não sei como que você não tá gostando Nossa, eu adorei aqui Tô amando Enfim A gente se fala daqui a um mês Tá, é Beleza Enfim E em relação à distância Das pessoas que importam Eu sei que as respostas vão ser muito óbvias, né? Do tipo Ah, eu tenho saudades Ah, né? Eu acho que com essa Esse distanciamento Que a gente acaba ficando De qualquer outra pessoa Que a gente vive Que a gente convive No dia a dia Pelo menos quando você tá sozinho É muito fácil De você se reaproximar Com pessoas que estão distantes Mas sempre foram seus amigos É verdade Eu vi isso, pelo menos Porque quando eu tava Num relacionamento Eu acabava esquecendo um pouco, sabe? De tipo A gente vive nessa bolha E tudo bem, sabe? E lida com os nossos próprios problemas Você não precisa muito compartilhar Com outras pessoas Além da pessoa estar com você Ali vivendo o seu dia a dia Satisfaz, né? Exato E só que aí Quando você tá sozinha Eu acho Pelo menos o que aconteceu comigo Eu me reconectei muito Com amigos meus Que eu não falava Com tanta frequência Mas que ainda eram amigos E que mesmo que morem no Brasil Ou morem, sei lá No Canadá Ainda assim Eu consegui me reconectar Porque você sente Essa necessidade De conversar com as pessoas, sabe? Ah, com certeza Uma coisa que eu esqueci de citar É que, bom A gente tá viajando aí Há sete, oito meses agora Eu e a Is E naquele esquema Eu e ela, eu e ela O tempo inteiro, né? Eu e ela E o Marco, né? Praticamente O Marco a gente sempre conversou muito É E a equipe do Iconic Tudo bem, né? Hoje a gente tá em set Então a gente se conversa E tudo mais Só que Chegou um momento Que eu tava Eu acho que eu tava num momento De ruptura, assim, interno Sabe? Eu tava muito estressado E a Isa falou Henrique, por que você não vai passar Uma semana sozinha? Ela falou isso pra mim Aí eu Como assim, né? O que você acha que isso vai resolver, né? Ela só vai Beleza Aí eu cheguei E fui pra Novi Sad Uma cidade na Seve E eu fiquei uma semana sozinha em Novi Sad E foi uma Experiência muito maluca, gente Porque é como se eu tivesse Recuperado minha identidade, assim Acho que justamente o que você falou, Debbie Pela primeira vez Em sete meses Eu estava sozinha comigo mesmo de novo Sabe? E Cara, foi uma experiência super importante, né? Então Uma coisa legal, assim Por exemplo Se você tá viajando com outra pessoa É A cada, sei lá Quatro meses Vai passar uma semaninha sozinha numa cidade Fazer uma coisa com isso Dá um tempo, né? É Você olha pra cara da pessoa e fala Não sou eu, sou você Entendeu? E aí você vai E vai E a coisa fica linda, assim Olha que coisa linda Muito louca Eu não sei se eu tô sentindo tanta saudade Não sei se isso é crueldade da minha parte Mas Não é como se eu não falasse com as pessoas que eu gosto Sabe? A distância não tá impedindo a gente de se falar Só tá impedindo a gente de Sei lá Sair Né? Sentar Mas, por exemplo Tem dias que eu pego o WhatsApp Eu falo com amigos meus Eu fico duas horas conversando com eles É, eu também É, é diferente hoje em dia Não bate tão forte, né? É, acho que não é a mesma coisa Mas É, falta alguma coisinha Claro, eu sinto falta, por exemplo De estar na mesa de bar com os meus amigos Porque a conversa sempre também Tem um limite, né? Sei lá, você consegue uma hora Duas horas no máximo Tirar um tempo Com certeza Ô Marco Você também Você mora com a Paula também já faz um tempo O Marco é casado, tá gente? E ele tem três filhos Três gatos E você sente um pouco disso também? Essa questão de você Conviver muito com outra pessoa E você Esquecer um pouco da sua individualidade Você sente isso? Na verdade, não Eu Porque a gente É muito esquisito falar isso Mas por mais que a gente more junto A gente se vê muito pouco, sabe? Porque eu passo grande parte do dia É verdade Porque eu passo grande parte do dia Trabalhando Tipo aqui no meu computador Nos meus pensamentos E eu vejo a Paula muito pouco Então até tento aproveitar os momentos Que a gente Como nós dois trabalhamos em casa, né? Sei lá, o almoço A gente tenta fazer junto Pra se ver mais, na verdade Eles moram no mesmo lugar É, porque Eu não sei, cara A gente Porque eu tenho o meu escritório Ela tem o dela, né? Então a gente fica em espaços bem separados Divididos da casa Então é quase como se eu tivesse Indo ver a Paula, assim, sabe? Eu paro um pouquinho Não, eu preciso ver ela Dar uma atenção pra ela Conversar Porque senão eu fico Muito tempo sozinho Aqui no computador Tô me identificando Com o papo de vocês, gente Ah, que legal A única diferença É que eu tô aqui em Bauru, né? Mas é importante É, o mundo ideal Esse seria perfeito Pra quem trabalha de casa Cada um tem seu escritório, né? Nossa, isso é tão importante Cada um tem seu espaço Nossa É, cada um tem seu espaço Então, em vida própria também Senão a gente fica meio saturado, né? Vida própria Mesmo que você seja Nômade digital também Sei lá Toda vez que eu saio Eu não tenho o Romulo Que é meu namorado Ele não vai junto, né? Ele também tem os amigos dele aqui Eu tenho minhas amigas aqui Fazemos cursos diferentes Que agora ele tá Sei lá Onde ele foi? Acho que ele foi fazer um curso Ah, ele tá trabalhando agora Numa biblioteca Eu vou trabalhar de casa hoje Então É legal assim mesmo Se você consegue Manter Essa distância, né? E o meu ideal O nosso ideal também é esse De ficar Pelo menos um mês Por ano Separados Esse ano a gente ficou um mês Separados Ele foi pro Marrocos E eu fiquei em Barcelona E nossa Foi ótimo, né? Eu até acho que eu Comecei a ficar mais extrovertida Nessa época Porque Tinha, né? Que sair e conversar Com outras pessoas Então foi bom também Pra descobrir esses outros Os aspectos da personalidade Você comentou que ele foi Trabalhar numa biblioteca E eu sei que a Debbie Trabalha muito fora, né? Debbie, você sai muito Assim pra trabalhar Vocês conseguem focar bem? Assim, porque no meu caso Eu tenho certa dificuldade De trabalhar fora Primeiro que geralmente A Wi-Fi peca Ou Eu não sei Eu geralmente levo a minha tablet Geralmente a mesa não tem espaço Tem várias questões Sabe? A cadeira não é muito confortável Pra ficar muito tempo Como vocês lidam com isso? Como vocês balançam E trabalhar dentro de casa e fora? Eu me sinto mais produtiva Quando eu trabalho fora de casa Porque não tem tanta coisa Pra distrair, sabe? Porque aqui em casa Eu fico trabalhando Aí eu Ai, a louça Ai, tem que pôr o feijão de molho Aí alguém manda mensagem Aí toda hora Tá acontecendo alguma coisa Eu falo de feijão Assunto sensível Pra mim Então Aí sei lá Agora se eu trabalho fora Não tem mais nada Pra me distrair Eu tenho que aproveitar Esse tempo aqui Aí o trabalho Sai mais rápido Hum Interessante Sim E você, Debbie? Pra mim depende Eu gosto muito de trabalhar de casa Porque pelo menos Eu consigo ficar Mais tempo com os meus cachorros E tal, né? Isso é bacana Mas ao mesmo tempo Eles podem ser tipo crianças, né? Pedindo atenção o tempo todo e tal Então às vezes Às vezes O meu esquema é Normalmente eu começo A trabalhar de casa de manhã Se não tá rolando Eu fecho o notebook E tchau Eu vou pra algum lugar Ah, você sente então Exato Eu sempre tento Trabalhar um pouco de casa Até porque você economiza Fico de pijama, sabe? Você já senta Já começa a trabalhar ali direto A não ser que eu vá Sei lá Atravessar a cidade Pra ir em um lugar específico Eu já planejo um pouco antes Entendi Ah, faz muito sentido Mas normalmente eu sinto assim Você sabe quando você não vai ser produtivo Sabe? Aí eu penso Bom, preciso de uma mudança de áreas Então eu vou pra um café Vamos ver o que vai acontecer, sabe? Sabe o que eu tô imaginando? Eu tô imaginando a Ana Chegando assim no café Ela tirando um escânio Tirando uma mesa de luz Tirando um ralador de queijo Tirando as coisas da bolsa Tirando tipo água ras Começando a fazer tinta ali Não, mas é Quando eu só vou Eu só saio Quando eu preciso Trabalhar digitalmente Se eu preciso fazer desenho Eu faço em casa Eu escaneio e levo Mas Você faz a parte meio que Automática Fora? Isso Aham Mas levar Esses materiais todos eu não levo Porque senão ocupa muito espaço, né? Também Ah, então você concorda Que ocupa muito espaço Não, ocupa espaço Espalhado na mesa Tô enchendo o saco Então acho que pra fechar Uma pergunta pra Ana Qual que vai ser a sua próxima compra, Ana? Eu quero uma resposta muito boa Tipo aspirador portátil Por favor Próxima compra? Ai Nossa, eu não sei Eu tenho que me desfazer de tudo Porque a gente vai voltar pro Brasil Por uns meses Daqui dois meses Então Nossa, nada? Nada? Não tem nada, né? Alcançou a iluminação Vou comprar material de bordado Provavelmente Que eu tô aprendendo a bordar Ai, que demais, gente Vai começar a levar A toalha com o nome, sabe? A minha mãe fazia as toalhas com o meu nome Assim Escutem firme, seus marujinhos Ah, eu tento fazer a voz dele Mas não dá É Não tem como se comparar com Isaac Bardavir O nosso novo Dublador Aqui do Pirata Baltazar Que honra imensa Ter Isaac com a gente Oh, meu Deus Dublador de Adok Capitão Adok Do Wolverine Dublador do Wolverine Do Esqueleto Que não gosta de sopinha Que honra E Não é só isso que está mudando no Cache Além da gente ter essa abertura linda agora E dessas intervenções Do nosso Capitão Baltazar A gente também vai ler os recados Que você enviar pra gente Exatamente Então agora Você vai encontrar um link Seja no YouTube Seja na descrição do nosso Cache Onde você pode enviar recados pra gente Então a partir de agora Vocês podem enviar as suas mensagens E a gente vai ler Com o maior prazer do mundo E a gente finalmente vai poder responder Por voz Isso que vai ser muito bom A gente só troca E vai ser muito importante E a gente também precisa pedir Sem dúvida Para as pessoas avaliarem a gente no iTunes Se você usa o iTunes aí Isso Lembra de avaliar a gente no iTunes E também se inscrever no nosso canal do YouTube E sempre deixar a sua avaliação O seu comentário ali Que ajuda a gente pra caramba Com certeza Então não esqueçam de deixar Suas estrelinhas Seu showinha E tudo mais o que o seu coração pedir A gente aceita receitas de cookies De preferência Sem muito leite Tem uma boa lá Presunto vegetariano Presunto vegetariano.com Pedi pro Isaac fazer Presunto vegetariano.com E é isso meus queridos Então até o próximo episódio Espero que vocês gostem Desse nosso Novo formato E até mais